O que é a sessão de hoje? O trabalho encontra-se precisamente na fronteira entre as artes e a arquitetura. E vão perceber pela apresentação que muitos dos seus projetos têm cariz e fêmero e estão muito próximos daquilo que nós falamos e trabalhamos no curso e nas aulas de projetos. O trabalho do Diogo já foi selecionado para vários prémios FAD, foi também representado na Bienal de Veneza em 2016, salvo erro. Em 2016 e 2014, penso eu. Sim. E tem, paralelamente, que eu acho que é um projeto bastante interessante, uma galeria de arquitetura no Porto com a Andreia Garcia. Exatamente. Portanto, vamos dar início à apresentação do Diogo. Obrigado. Obrigado. Antes de mais, obrigado por estarem aqui presentes para nos ouvir falar, ou para me ouvir falar do nosso trabalho. Queria, obviamente, agradecer o convite à professora Célia Gomes para me trazer de volta às Calas da Rainha. Na verdade, eu já cá estive há cerca de cinco ou seis anos a convite da professora Rita Palma para apresentar o trabalho do meu ateliê anterior. e, sobre esse pretexto, vou falar-vos um bocadinho do meu percurso. Portanto, eu sou arquiteto, formei-me pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 2008, depois de ter feito um estágio na Holanda, no Zuen Studio. Esse estágio foi uma experiência marcante para mim, porque, embora agora possa parecer um pouco caricato, foi o momento em que eu percebi que as maquetes de arquitetura, por exemplo, podiam ser impressas. Portanto, eu fiz cinco ou seis anos de arquitetura no Porto e nunca tinha visto uma maqueta ser impressa, e, de repente, cheguei à Holanda e percebi que havia toda uma realidade que me estava a ser ocultada. Isso é, obviamente, uma das... é feito de forma consciente pela Universidade do Porto, porque tem uma linha de ensinar a arquitetura que é muito própria, que é muito válida e que forma os seus estudantes de uma forma muito particular. Mas esta oportunidade de ter estado no Zuen Studio, que, na verdade, tem uma arquitetura com a qual eu até nem me identifico tanto, abriu-me um campo, sobretudo, de intervenção ao nível do processo da arquitetura, que era totalmente distinto daquele que eu tinha vindo a praticar como estudante na FAUP. E isso tem a ver, sobretudo, com os programas de modulação tridimensional. Ou seja, na altura, na Holanda, toda a gente trabalhava em rinoceros. Rinoceros era um programa completamente desconhecido em Portugal e nós tínhamos, inclusivamente, visitas de asiáticos que vinham ver o ateliê a trabalhar em rinoceros em rede. E, portanto, conhecer aquele programa foi conhecer um novo instrumento que nos permitia trabalhar em tempo real, de forma colaborativa, em equipa, na evolução de projetos relativamente complexos. Portanto, eu acabo depois por fazer a minha tese de final de curso com o Gonçalo Furtado, precisamente sobre processos de modulação computacional e de que forma esses processos podem, igualmente, ser pertinentes em arquiteturas que não são orgânicas ou paramétricas, mas que, na prática, são igualmente válidas de serem estudadas e trabalhadas nesses programas. E, portanto, desde já dizer-vos que o nosso ateliê hoje trabalha 100% em rinoceros. Ou seja, nós fazemos o 2D e o 3D tudo em rinoceros, trabalhamos em rede, abrimos os sucessos uns dos outros e, portanto, acabou por ser algo que viria a marcar tanto a nossa prática como a própria formação enquanto arquiteto. Depois de formado, estive a trabalhar em Lisboa, num ateliê relativamente pequeno, do João Manuel Alves, portanto, do ADP-JTMA. E nesse ateliê também tivemos a experiência do projeto de execução, de andarmos um bocadinho mais próximos de uma arquitetura outra vez, mais próxima da realidade portuguesa. Mas, rapidamente, fui sentindo a necessidade de ver o trabalho construído. Na altura em que eu trabalhei com o João Manuel Alves e com a Ana Duarte Pinto, o que acontecia é que o país estava em crise completa, os projetos não andavam para a frente e eu queria ver o trabalho a ser construído. No fim do meu curso, com a Teresa Oto, com quem viria a fundar os Like Architects, concorremos, na altura, a um projeto académico para construir a barraca da queima das fitas, que é precisamente nesta altura do ano. Na altura, esse concurso era um concurso relativamente pouco importante, não era um concurso muito relevante. Nós ganhamos o concurso construindo a barraca da queima das fitas com um sistema modelar com caixas e caia. A barraca da queima das fitas realmente mostrou o potencial que a arquitetura pode ter a trabalhar um programa mesmo que muito simples. Ganhamos prémios internacionais, fomos capa de jornal com esse projeto e, portanto, percebemos que, às vezes, pequenas ideias, pequenos projetos, pequenos orçamentos podem fazer chegar a bons resultados e a ideias interessantes. E, portanto, depois deste primeiro ano da prática profissional um pouco estagnada, eu e a Teresa decidimos iniciar os like architects dedicando-nos, sobretudo, a intervenções efêmeras no espaço público, tirando o partido da experiência que tínhamos tido no bar da queima das fitas, que, no fundo, subvertia o uso de objetos através da identificação das suas oportunidades. Ou seja, perceber-se um objeto pela sua materialidade, pela sua transparência, pela sua textura, que potencial é que tem e de que forma é que podia ser a resposta mais pertinente a um problema ou a um projeto que nos era pedido por um cliente. Tivemos a trabalhar em coletivo durante cerca de cinco anos. Como acontece muitas vezes, chegamos a alguns desentendimentos e, portanto, chegamos a uma altura da vida em que percebemos que cada um deveria seguir o seu caminho. E é nessa altura que eu decido criar Atelier em nome próprio. Portanto, deixamos de parte a ideia de criar uma marca e comecei a trabalhar em nome próprio. Isto já agora só aqui uma pequena parte, porque vocês também vão começar as vossas vidas profissionais. O que eu senti, a certa altura, quando chegamos a um desentendimento, é que criamos valor, acrescentamos valor a uma marca, que no fundo é um nome que não significa nada, e as pessoas que estão por trás da marca e que no fundo são os criativos por trás da marca acabam por estar um pouco no anonimato. E, portanto, quando chega a altura de começar de novo, o processo é muito complexo. Os clientes, que muitas vezes são os mesmos, tentam tirar partido desse novo anonimato para baixar os fios de projeto e tudo isso. E, portanto, eu achei que estava na altura de assumir o nome da pessoa que está por trás do estúdio, que nesta altura era só eu, sozinho. Mas, na verdade, o trabalho que eu venho aqui a apresentar está longe de ser o meu trabalho. É o trabalho de uma equipa com a qual trabalho desde 2016, nomeadamente o Daniel, que trabalha comigo desde o dia 1 do Atelier. O Sérgio, que está de volta agora depois de ter estado um ano a trabalhar comigo também. A Alicia, que está há um ano e tal connosco. E, portanto, temos uma equipa que vai crescendo. E o trabalho, apesar de ser em nome próprio, é o trabalho de uma equipa, e que é assumido como um trabalho colaborativo. Fazendo a ponto também dos Like Artes para o estudo que temos agora. Portanto, o afastamento de ter que deixar um projeto do qual gostava muito, fez-me, obviamente, pensar um novo posicionamento e de que forma é que eu me queria encontrar como arquiteto e, de facto, perceber que havia coisas positivas no trabalho que vinha de trás, mas havia outras coisas que eu achei que poderiam ser melhoradas e que poderiam ser potenciadas. E, portanto, eu não queria deixar de parte a ideia de haver uma relação entre a arte e a arquitetura, mas queria tornar mais claro quais eram os projetos artísticos e os projetos arquitetónicos, sendo que, para mim, era importante que ambos se influenciassem. E, portanto, fazer questão de ter uma prática anual, e quando eu digo anual é porque os nossos projetos fazem só o ano, ou seja, em função dos clientes nós vamos prevendo uma carteira de projetos ao ano, mas fazer questão de ter projetos artísticos que, de alguma forma, balizassem a nossa prática enquanto arquitetos. Porque é muito fácil, quando se começa um ateliê, a dar resposta a clientes de forma sucessiva, descentrarmos o mote que nos leva a querer ser arquitetos e, rapidamente, estarmos apenas a dar respostas a problemas e não tanto a pensar porque é que isto é mais arquitetura que outros projetos. E eu acho que, nesse sentido, a prática artística acaba por condicionar muito a nossa prática arquitetónica porque obriga-nos a ter a nossa missão enquanto estúdio mais presente. Ao mesmo tempo, nós tentamos que a nossa prática artística fosse cada vez mais desassociada das marcas, porque o nosso trabalho enquanto Leicard corria o risco de se tornar um bocadinho comercial e, portanto, mais associada à arte contemporânea. E de que forma essa arte contemporânea podia remeter, inevitavelmente, para temas de arquitetura. E, portanto, fazendo esta introdução, vamos ao que interessa, que são os trabalhos que nos trazem cá. O primeiro trabalho que vos vou mostrar é um trabalho realizado a pretexto da celebração dos 20 anos do Porto Património da Humanidade. Foi um trabalho feito a convite da Porto Lazer, que, no fundo, é uma empresa da Câmara Municipal que pediu a seis arquitetos para pensar em diferentes espaços públicos. O objetivo deste trabalho era pôr, de alguma forma, o transiunte mais consciente da qualidade do edificado que o rodeia. Por coincidências temporais, o projeto acontece nos meses de novembro, dezembro e janeiro e, portanto, coincidente com a época natalícia, sendo que há um investimento que é angariado a partir de fundos comunitários para fazer instalações de grande escala no centro da cidade. Nesse sentido, fez-nos sentido que a instalação fosse propositadamente ambígua. Ou seja, algo que, no nosso entendimento, é um exercício abstrato, um exercício geométrico, que, no fundo, é a divisão de um icosaiedro a partir do ponto central e os vértices que o definem, mas que, ao mesmo tempo, pudesse ser interpretado pelas pessoas que por ali passavam como algo relacionado com o Natal. E este é um exercício que eu faço muitas vezes, que é de que forma os meus pais, que não são arquitetos, o meu pai é engenheiro e a minha mãe é farmacêutica, vêem os nossos trabalhos. E, portanto, muitas vezes nós estamos a falar uns para os outros, arquitetos para arquitetos, e é importante lembrarmos das pessoas que não são arquitetas e como é que elas entendem o nosso trabalho. Portanto, para nós era fundamental, até porque estávamos a reiniciar o ateliê, isto é, em 2016, que o nosso trabalho fosse bem compreendido, mas não deixasse de ter um caráter conceitual que nos deixasse satisfeitos. O que nós trabalhamos, no fundo, este icosaiedro, quando dividido, acaba por fazer uma grande estrela. Esta estrela, obviamente, tem relações com a época natalícia, tem também relações com as grandes esculturas da arte moderna, que se vê, por exemplo, em Nova Iorque, do Calder, etc. E, portanto, o vermelho vem também daí. E há, obviamente, um conjunto de pequenos pormenores que vamos falando mais à frente, que vão remetendo para outros temas da arquitetura, fazendo com que esta peça possa ser lida a diferentes profundidades. E, portanto, pode ser entendida de uma forma, se quisermos, mais elementar por pessoas menos instruídas na parte da arquitetura, mas, obviamente, os arquitetos ou as pessoas que conheçam alguns pormenores da arquitetura vão perceber que há um conjunto de pequenos pormenores que levam a peça para um outro patamar. A peça, mais uma vez, como falei, é toda modelada em três dimensões e este elemento é o elemento central, que é um elemento que tem cerca de 1,20m. É, no fundo, o elemento que desenha toda a peça. No fundo, o que estão a ver acabam por ser os machos, estes X, que, no fundo, depois recebem perfis que são perfis completamente standard. A forma como nós trabalhamos o orçamento, muitas vezes, e aqui a aprendizagem vem um bocadinho do ateliê anterior, tem a ver com a adoção de objetos modulares. Neste caso, os objetos modulares são perfis de 6m de comprimento que, no fundo, vão todos eles ser aparafusados a esta peça central, criando a tal cruz que vos estava a falar. Esta peça, no fundo, é desenhada em 3D, é produzida em serralharia e todos estes encaixes, no fundo, são desenhados a partir do programa que vos falo. Aqui vemos as peças que, no fundo, vão encaixar no elemento central e, para aqueles que tenham mais interesse na arquitetura, já se começa a identificar as referências ao pilar cruciforme do Mies van der Rohe, que, obviamente, não são para todas as pessoas entenderem, mas que, no nosso entendimento, ajudam a que a peça se posicione entre a arte e a arquitetura e leve a estética fractal, no fundo, uma estrela que se divide em muitas estrelas, também à peça arquitetónica. Aqui, imagens da peça em espaço público. Portanto, nós conseguimos, obviamente, a partir da localização do elemento central e dos tais perfis de 6m, criar uma estrela de 12m de diâmetro, cerca de 10m e meio de altura, e que, no fundo, consegue, no Largo dos Lóios, que é um largo muito particular na cidade do Porto, assumir a escala do Largo dos Lóios. Isto são edifícios, como estão a ver, de 4 e 5 pisos e o maior desafio era, sobretudo, como lutar com a escala daquele espaço público. O objetivo da peça é, obviamente, focar o olhar do transiunte na própria peça para, no fundo, podermos perceber os enquadramentos que a peça provoca e olhar para o edificado de uma forma distinta. A peça, no fundo, é um exercício de convidar o transiunte a olhar para cima e olhar para o edificado, porque estamos perante um largo que eu diria que é quase muralhado por edifícios. As fotografias são do Fernando Guerra, que, obviamente, potencia a imagem do nosso objeto arquitetónico. e, no fundo, é um objeto muito simples, agarrado em três pontos ao pavimento e que, no fundo, balança os seus braços para criar estes enquadramentos, criando esta relação mais ou menos óbvia entre o Natal ou o exercício abstrato. Obviamente que nós achamos que esta peça seria igualmente válida se fosse construída em abril, em maio ou em junho, mas em abril, maio ou em junho não seria interpretada como natalícia. Portanto, aqui acho que está a ambiguidade da peça, que faz com que ela funcione especialmente bem no Natal, sem ser uma árvore de Natal ou algo mais natalício. A luz, que ainda não falamos, é, obviamente, um dos elementos fundamentais e, portanto, para nós era importante que ela não fosse homogénea e que convidasse, portanto, não resolvida de forma sistematizada, mas que convidasse o visitante ou o passante, no fundo, a andar à volta da peça, a descobrir a peça e a passar ali algum tempo. Ou seja, não queríamos que fosse um espaço meramente de atravessamento, mas que fosse um espaço que convidasse a novos ensaios visuais sobre o espaço público. Aqui, perspectivas noturnas da peça. Acho que é a única fotografia que não é do Fernando. Aqui, se estiverem atentos, conseguem ver o tal promenor do pilar cruciforme que, no fundo, é o negativo do elemento central que vos mostrei há pouco e a ideia de escala em que, de facto, o transiúmpto acaba por ter uma presença bastante reduzida quando comparado com a própria peça. Aorantes Abrantes. Isto é uma peça de transição entre a arte no espaço público e a arquitetura. É um convite realizado pelo 180 Creative Camp, em que somos convidados a trabalhar os não lugares da cidade. Nós fomos visitar Abrantes e, dos vários sítios que encontramos, perto dos espaços mais consolidados, havia um cunhal por resolver. Este cunhal não tinha escala para ser um edifício, nunca ia ser um edifício. Também não tinha escala para ser uma praça e, à data em que o conhecemos, era, na verdade, um espaço de depósito de lixos. Nós vimos ali, obviamente, uma oportunidade. Em primeiro lugar, porque os lixos não deveriam ser depositados daquela forma, naquele sítio. é uma zona de atravessamento para chegar aos espaços centrais da cidade. E, portanto, achamos que havia ali um potencial de ação no sentido de transformar um não lugar num lugar com significado, resolvendo, obviamente, este problema dentro de um orçamento que era muito curto. Quando nós intervimos nestes contextos, nós gostamos de criar uma relação conceitual entre a peça que propomos e o entendimento que ela terá por parte das pessoas. E, nesse sentido, fizemos um estudo sobre Abrantes, um estudo relativamente denso, mas com a profundidade que o tempo permite, e descobrimos que a palavra Abrantes poderia, eventualmente, vir da palavra Aurentes, do latim de Aurentes, que, em termos de caligrafia, era muitas vezes representado com um V, portanto, representado desta forma, e o Aurentes, Abrantes, Abrantes, será uma das possibilidades para a origem do nome daquela cidade. Aurentes significa aqueles que procuram o ouro, e, portanto, remetia para a procura do ouro no rio Tejo, que faria parte da história daquela cidade. Sendo uma teoria, portanto, quase um mito urbano, nós achamos que, ainda assim, havia lugar para falar sobre ele na cidade e, portanto, para poder ser contada uma história dos avós aos netos ou das pessoas que ali passam. E, portanto, aquilo que propusemos, na verdade, foi... Oi! Peço desculpa! Aquilo que propusemos, na verdade, foi replicar a linha do embasamento que, no fundo, marca em tons ocre toda a cidade, mas fazê-lo num nourado que se aproxima muito daquela tonalidade. E, como um elemento que simboliza a resistência deste espaço, que não quer voltar a converter-se num espaço de lixo urbano, colocamos uma peça, quase que como um tirante que agarra as duas paredes e que as suporta, que, a uma determinada altura do dia, projeta na parede, precisamente, o V, que transforma o U em B. E, portanto, desta forma, nós achamos que havia um pretexto para que as pessoas que ali passam por um lado valorizassem mais o lugar, porque, de forma muito objetiva, torna-se mais complexo deixar um saco de lixo num sítio que é completamente dourado, porque o dourado simboliza valor, temos essa relação. Embora estejamos a falar de tinta, simboliza valor. E, por outro lado, a presença do V era algo que só depende do sol e de uma hora do dia. Portanto, achamos que havia aqui uma temática que, sobretudo, quando explicada às pessoas que são daquele local, era uma oportunidade para gerar uma conversa. E era isso que nos importava para fazer um espaço público. Portanto, o que nós fizemos, no fundo, e aqui já se vê, se calhar não se percebe tanto que é dourado, mas até é bom neste caso, porque percebe-se que há uma continuidade cromática. Portanto, o espaço é todo inundado por esta cor. No fundo, havia pequenos elementos urbanos que também eles foram pintados. Este banco foi restaurado para ser, de facto, um espaço público. A calçada, que é a calçada portuguesa, de forma um pouco agressiva, foi também pintada de dourado para que este espaço, de facto, permanecesse como espaço de resistência. e não voltasse a ser um não lugar. Aqui é uma altura, por acaso, o fotógrafo aqui é o Francisco Nogueira, não teve a oportunidade de apanhar a parte do V, mas já se consegue perceber que a sombra projetada do elemento arquitetónico tem a capacidade de gerar esse mesmo V no cunhal aberto. A peça metálica é também ela inspirada um pouco na peça que anteriormente vos apresentei. No fundo, é uma composição de perfis metálicos que agarram estes elementos e depois conjugam todo o espaço público e que geram alguma estranheza no meio de tudo isto, mas diria que é uma estranheza que não é gerada por contraste, mas por integração. Depois deste elemento, aqui percebe-se um pouco mais os tons dourados, se calhar a projeção não permite perceber tanto, mas no fundo é um pouco isto. Esta peça obviamente exige uma manutenção quase anual, mas ela tem sido feita até, portanto, se visitar em Abrantes, onde encontrar a peça muito próxima deste estado, porque ela no fundo acaba por ser bem aceita pela própria comunidade. E uma parte interessante é perceber-se que esta obra é uma obra de transição entre o que são as obras efêmeras e as obras permanentes. Portanto, é uma obra de compromisso de algo que é efêmero, mas vai permanecendo no espaço público. O Museu Temporário Salvador Dalí corresponde a uma tipologia de projetos nas quais trabalhamos muito, que são a criação de pequenas estruturas museológicas para centros comerciais. Portanto, nós temos sido convidados, face ao trabalho que desenvolvemos anteriormente, a desenvolver estruturas unicamente desenhadas para mostrar uma exposição em concreto. essas estruturas são desenhadas num espaço comercial e aquilo que poderia ser visto ou que ainda hoje é visto por alguns colegas como algo muito pouco interessante é adotado por nós como uma oportunidade. Ou seja, nós entendemos que trabalhar dentro de um centro comercial levando à arte às pessoas não tem nada de negativo, só pode ter um lado até bastante positivo. há um investimento que é feito no sentido das pessoas poderem, de forma gratuita, conhecerem determinados artistas que eventualmente de outra forma não conheceriam porque muitas vezes o público que vai ao centro comercial não é exatamente o público que vai a Serralves ou ao CCB, etc. Portanto, há aqui uma oportunidade de gerar o confronto entre estas duas realidades que a nós nos parece ser interessante. como arquitetos é ainda mais interessante porque o desafio que nos é lançado é sempre no sentido de gerarmos uma estrutura única que responda a um programa específico, a um artista específico e na qual, obviamente, temos alguma liberdade conceptual. O Museu Temporário Salvador Dalí é uma peça que foi desenhada em Portugal para ser montada em São Paulo e, portanto, obrigou desde logo a um conjunto de estruturação, de pensamento e de formalização do próprio museu na génese da sua ideia conceptual. E, portanto, questões como transporte, empilhamento, peso, noites de montagem porque em ambiente de centro comercial só se monta de noite, por exemplo. Tudo isso está presente desde o dia 1 em que estamos a pensar estas estruturas. Ora bem, a obra artística, que no fundo são 99 gravuras do Salvador Dalí a partir da obra A Divina Comédia do Dante Alighieri, fala-nos de três momentos do inferno, do paraíso e do purgatório. A obra do Salvador Dalí, no entanto, criou uma relação de continuidade entre as partes que a nós nos fazia sentido que, de alguma forma, gerássemos a ideia de labirinto. E, portanto, nós queríamos que uma pessoa, quando está na ala do inferno, pudesse, de forma quase imediata, confrontar a ala do purgatório ou do paraíso. E, portanto, a ideia de labirinto fazia algum sentido. E, portanto, são, no fundo, sete salas de exposição. Duas dedicadas ao inferno, duas dedicadas ao purgatório, duas dedicadas ao paraíso e uma sala onde, propositadamente, deslocamos duas obras de cada uma destas alas para que as obras estivessem em contraste. Interessava-nos perceber de que forma é que o Dalí vê o purgatório, vê o paraíso, vê o inferno e colocá-las frente a frente, para que fosse mais óbvio para o visitante de que forma as temáticas são abordadas pelo artista. A estrutura é uma estrutura desenhada a partir de estruturas metálicas, é revestida a tubulares de cartão e é desenhada de forma a que estas sete salas permitam atravessamentos visuais a partir de diferentes eixos para que, ainda que haja alguma privacidade e alguma intimidade dentro destes espaços, haja sempre uma forte consciência dos passantes do que é que é a estrutura, do que é que é a sua dimensão e haja também algum sentido de orientação dentro do espaço. O que aqui estou a mostrar, no fundo, acaba por ser depois também uma variante dos nossos projetos que é mais ou menos importante, que é de que forma o conceito vai desde a fase do conceito à fase de estudo prévio, à fase de execução, mantendo mais ou menos a sua ideia original. Eu não vou mentir, obviamente alguns destes desenhos são feitos à posterior e, portanto, quando vemos este desenho, é claramente feito depois de já termos este desenho, mas o que nos importa aqui dizer é que há um conceito que vai desde o começo ao fim, mesmo que muitas vezes, para ser explicado, tenha que ser depois desmontado ao revés. Portanto, aqui vemos uma axonometria dos passos que propomos. No fundo, há três tipos de estruturas metálicas. Todas elas são calandradas. Há um tubo calandrado que faz, no fundo, esta curva. Estamos a falar de pequenos segmentos. Há a estrutura porta, que é esta que vemos aqui. Há a estrutura parede, que é, por exemplo, esta que vemos aqui. E há a estrutura porta, que é esta que vemos aqui. Portanto, há umas portas em balanço, que no fundo fazem estes bicos que rematam a estrutura. Há a estrutura porta, que permite a passagem. E há a estrutura parede, que no fundo depois vai permitir a exposição dos quadros. Uma coisa interessante no desenho desta estrutura tinha a ver com uma questão que nós nos fomos apercebendo ao desenhar várias destas estruturas, é que quando desenhamos salas de museu ortogonais, com cantos, temos sempre tendência a afastar os quadros dos cantos. E, portanto, nós aqui o que tentamos fazer foi retirar os cantos das salas dispositivas para que os quadros pudessem mais conviver junto das portas, etc. Esta maquete é uma maquete que gostamos muito, embora aqui não dê para perceber tão bem, estava a ver se tinha outra imagem ou não, que é uma maquete feita apenas com cartão e clips, onde no fundo desenhamos a própria estrutura expositiva e foi a partir daqui que o conceito se desenvolveu. Como já falei há pouco, a estrutura foi feita para ser transportada do Porto para São Paulo e, portanto, era importantíssima a otimização do espaço. E, portanto, a estrutura toda ela é empilhável numa dimensão que otimiza o espaço disponível dentro do contentor marítimo e, portanto, ela foi desenhada a partir do contentor marítimo, que, no fundo, é um objeto que regra a construção a nível mundial. Fazendo aqui um pequeno interregno, essa é precisamente a temática que está a ser trabalhada na Bienal da Maia, que inaugura no próximo sábado, do qual eu e o Javier somos curadores da área de arquitetura, a convite da curadora-geral Andréa Garcia. Mas aqui, para vos dizer o quê? Para vos dizer que, de facto, aqui já andávamos a trabalhar o tema do contentor marítimo como objeto que define as métricas da construção a todos os níveis. Tudo que é transportado tem que caber dentro do contentor marítimo e isso, obviamente, tem implicações na forma como pensamos, como dividimos, como subdividimos a arquitetura. Aqui em oficina, portanto, a trabalharmos desde Portugal, no fundo, a formalização, a consciência do espaço. Inevitavelmente, nós até já reduzimos a dimensão dos nossos modelos tridimensionais no programa que vos falei há pouco, porque, inevitavelmente, sempre que montamos uma estrutura ela parece-nos maior do que nós achávamos que ela era. E, portanto, já fomos percebendo pela experiência que essa será, talvez, a grande diferença do modelo 3D para a realidade. Sempre que nós montamos uma estrutura ela acaba por ter uma proporção um pouco mais ampla daquela que estávamos a contar e a forma de contrariarmos isso neste momento é, precisamente, reduzindo a escala humana. Portanto, os nossos modelos 3D já não têm 1,70m, têm 1,60m ou 1,50m para que, no fundo, as imagens que produzimos andem também elas mais próximas da realidade. Aqui já há imagens de contexto, portanto, a estrutura já montada debaixo da cúpula do tal centro comercial em São Paulo. Dizer-vos que nós tentamos sempre explorar as materialidades porque estes projetos são oportunidades para o fazer e, portanto, aqui, por exemplo, estávamos a trabalhar com um pavimento aborrachado. O pavimento foi cortado em CNC em Portugal e enviado para o Brasil. Tivemos problemas na alfândega para desalfandegar o material. O material esteve parado um mês num contentor ao sol e isso fez com que a estrutura aborrachada dilatasse, contraísse e, portanto, as peças do puzzle quando chegamos ao local já não eram bem possíveis de montar o que obrigou a que tudo isso fosse recortado manualmente no local. Isso acontece muitas vezes, ou seja, por mais que tentemos antecipar os problemas, nunca estamos conscientes da diversidade que a realidade nos permite e, portanto, há sempre um conjunto de contratempos que têm que ser resolvidos durante as noites de montagem nos tempos que estão previamente estipulados e, portanto, é bom deixarmos e temos deixado sempre alguma margem de dilatação dos tempos de montagem. O material desse investimento... O investimento é... Se é brasileiro, já agora aproveito para promenorizar. Estamos em São José dos Campos, não é exatamente em São Paulo, é perto de São Paulo. O material são tubos de cartão que são aparafusados à estrutura. Isto porquê? Porque também é importante, à medida que vamos desenvolvendo estes projetos, também é importante pensarmos no pós-projeto. E é outro tema que eu também trago aqui, de que forma conseguimos pensar na verdadeira sustentabilidade do projeto. E, portanto, por um lado, aqui a pele que trabalhamos é uma pele feita a partir de cartão reciclado e é reciclável. E a estrutura em si, que é uma estrutura metálica, regressou ao Porto e, por exemplo, está neste momento em exibição numa estrutura que nada tem a ver com o que está aqui no Nord Shopping. E, portanto, a forma como esta estrutura foi desenhada, ela já foi desenhada para dar origem a diferentes formalizações. E, portanto, se imaginarem o que são os módulos, que, no fundo, são pequenos trechos que andam aqui, a partir destas formas curvilíneas nós podemos desenhar muitas outras formas e, a partir daí, gerar, pela variante da pele, pela variante do pé direito, etc., gerar novas arquiteturas. E isso é um tema que nos interessa de que forma nós podemos reutilizar as ideias, reutilizar os materiais, porque, antes do reciclar, está, obviamente, o reutilizar e o reduzir. E isto vem muito da aprendizagem que fizemos. Não sei se conhecerão ou não o trabalho que fizemos enquanto Life Artists, mas vem muito dessa aprendizagem porque levou-nos a perceber, por nós próprios, que, às vezes, éramos geradores de lixo. E é algo que acontece muito e que, por exemplo, num outro trabalho que estou fazendo neste momento, eu, neste momento, sou também comissário da Concreta, que é a principal feira de construção no norte do país, que acontece de dois em dois anos, e as feiras de construção são também elas geradoras de lixo. E nós estamos, precisamente, a tentar inverter esta solução e perceber de que forma podemos recorrer a soluções de exibição que sejam reutilizáveis, que sejam deslocações de peças de grande escala, que minimizem o uso da Alcatifa, porque a Alcatifa usa-se uma vez, duas vezes, e é lixo. E estamos a falar de áreas de quatro, cinco, seis mil metros quadrados. E, portanto, eu acho que, hoje em dia, a sociedade está preparada para abdicar de determinado tipo ou determinadas ideias de conforto em prol de outras ideias que acho que são, neste momento, mais relevantes. Mais imagens. Voltando ao projeto. Portanto, aqui percebe-se muito bem a questão dos atravessamentos visuais. Isto era importante por dois motivos. a ideia de estarmos relacionados com o shopping e a ideia de, numa estrutura que é relativamente confusa e labiríntica, sentirmos alguma orientação no espaço. Mas, sobretudo, a ideia que nos trazia aqui, que era a ideia de criar um espaço monocromático a preto e branco, onde a obra do Dalí se salientasse pelo contraste face à nossa estrutura. E, portanto, acabamos por desenhar um espaço relativamente clássico de composição de espaços circulares em que a visita era toda ela ensaiada a partir do próprio visitante. Portanto, não há uma forma de abordar a exposição. Não há um começo, um meio e um fim. Podemos começar pelo purgatório e perceber depois o que é o paraíso e o que é o inferno. Ou, precisamente, ao contrário. E, portanto, há formas muito diversas de visitar a própria exposição. Aqui, a imagem da exposição desde o exterior. Se repararem, o pavimento está um bocadinho curto, precisamente pela questão que falei há pouco. Nós tivemos que andar a cortar o pavimento mais do que o que estávamos à espera. Ainda assim, conseguimos, dentro dos limites da circunferência que definia a área de implantação da peça arquitetónica. A estrutura, no fundo, são peças de aço galvanizado. Interessava-nos assumir este material de forma bruta e crua, precisamente pela assumição destes espaços que aqui se vê cá fora, mas que também existem dentro, que é, no fundo, os não-lugares da própria estrutura expositiva. Na junção de três circunferências, cria-se um espaço que é um vazio. E esse vazio era assumido, precisamente, à entrada das várias portas por expor, precisamente, o método construtivo que define a própria peça arquitetónica. O Museu Temporário Paula Rego é outro projeto do mesmo género, num âmbito completamente distinto. Isto é um projeto feito em Portugal, para o Centro Comercial Colombo, feito em coautoria com o João Jesus, que tinha sido o meu colega e sócio nos Like Architects. O desafio aqui foi desenhar uma estrutura para albergar obras da Paula Rego. foi trabalhado, desde o início, com a curadora do Museu da Casa das Histórias, em Cascais. E, portanto, havia, no fundo, três grandes alas temáticas e uma obra principal. Estamos a falar de serigrafias, de enorme valor ainda assim, que se vão organizar, no fundo, em três salas de diferentes dimensões. E um original, que estava avaliado, se não estou em erro, em dois milhões de euros, ou algo assim, que é a Fada Azul, que nós achamos que, numa homenagem quase à arquitetura religiosa, se podia encontrar, precisamente, no ponto de articulação das várias salas, debaixo de uma cúpula e orientado à sala de maior dimensão. E, portanto, esta estrutura acaba por ser uma estrutura que fala de massa, que fala de volume. Por estarmos a trabalhar com uma artista viva, e isto, para nós, acaba por ser relativamente diferente, há um diálogo também mais próximo daquilo que é o objetivo da própria estrutura museológica, nós achamos que devíamos trabalhar dentro de um ambiente mais entendível, como um ambiente museológico. Ainda assim, havia oportunidades para ensaiar muitas temáticas, desde a materialidade à cor, etc. Estando, precisamente, numa estrutura em que a obra principal era a Fada Azul, e havendo muitos apontamentos cromáticos da Paula Rego, que também eram azuis, nós achamos que poderíamos inovar, por exemplo, assumindo numa estrutura museológica convencional, e já vão ver que, apesar de ser feito em esferovite, o ar da estrutura é uma estrutura que vos é familiar, contrapusemos essa mesma ambiência com uma alcatifa azul-choque, não vou dizer que é um azul-porto, mas um azul-céu, pelo menos, que obviamente muda um bocadinho todo esse espaço. Ao mesmo tempo, e reencenando esta ideia de museu, criamos bancos no meio das salas, para que as pessoas pudessem permanecer no espaço museológico, a admirar a obra de arte. E, portanto, convidamos as pessoas não só a circular, mas também a ficar no espaço público, no espaço museológico. E, mais interessante do que tudo, a meu ver, é a forma como nos apropriamos, de uma forma de fazer esferovite para chegar ao resultado final. Ou seja, esta estrutura museológica acontece depois de já termos feito outras estruturas em esferovite, isso fez com que nós, enquanto técnicos, visitássemos as fábricas de esferovite, que por acaso estão aqui muito perto, em Leiria, e, a partir dessa visita, entendêssemos melhor a forma como a esferovite é produzida e a forma como a esferovite é cortada. E, a partir daí, percebemos que havia alguma oportunidade para, sem acrescentar custo, conseguirmos tirar a partir do efeito estético ou texturado da própria esferovite. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os grandes blocos de esferovite são cortados, no fundo, num tabuleiro que vai andando e há um fio de corte que é manipulado a partir do computador, numa única direção. E nós percebemos que, apesar dele ser cortado, regra geral, sempre a direito, se nós oscilássemos o x e o y, podíamos fazer com que o mesmo corte, dentro do mesmo tempo, gerasse, precisamente, isto que vem aqui, que é um zig-zag. E, obviamente, que esse zig-zag, estando sujeito a uma linha que encontra o bloco numa única direção, faz com que esse bloco só possa ter o zig-zag numa única direção. E porquê que eu estou a dizer isso? Porque o assumir essa única direção faz parte das opções do projeto. Ou seja, já vão ver mais à frente nas imagens, mas nós quisemos assumir, no encontro entre as peças, que o zig-zag acontece numa direção e não na outra, porque é também uma oportunidade para vos falar dos processos construtivos, mesmo que em esferovite, a partir das imagens do projeto. Mais uma vez, a evolução do conceito, portanto, no fundo, da criação da massa destes vazios e da forma como eles se relacionam, até ao projeto de execução, em que já vemos que esta massa, na verdade, é realizada a partir de blocos e há um vazio aqui. O encontro no interior não é tão perfeito, mas também não interessa. E, por exemplo, aquilo que falava aqui, que já se percebe, ou seja, este grande bloco de esferovite, que no fundo tem os tais 5 metros e tal de comprimento e que é cortado em zig-zag porque é casado com este, nas pontas é assumido, que é reto, porque é precisamente o cunhal em que as duas direções se encontram. E aquilo que pode ser entendido para algumas pessoas, como eventualmente falta de rigor ou de profissionismo, para nós é exatamente o contrário. É falarmos sobre a verdade dos materiais, é falarmos sobre a verdade dos processos e é, precisamente, encontrar a beleza nesses momentos. Aqui vemos já uma imagem do próprio espaço expositivo. Portanto, é um espaço que diria que é relativamente comum. Estamos a trabalhar com luz indireta, a partir de um vigamento realizado também ele em esferovite. E aqui vemos, precisamente, esta opção de formalização na fachada, que era o momento em que nós tínhamos para trabalhar com textura, para trabalharmos com contraste de luz e sombra, para trabalharmos dentro de uma geometria que não é exatamente aquela que seria expectável no bloco de esferovite. O espaço interior, no fundo, achamos que acaba por enaltecer as obras da Paula Rego. É um espaço relativamente convencional. Convida, obviamente, a uma enorme abstração face ao espaço comercial. Aqui devo dizer que a presença da voz artista é fundamental para conseguir mediar esta relação junto do centro comercial, que, obviamente, muitas vezes quer relações de transparência, relações de maior comunicação entre as partes. E o facto de estarmos a falar de uma artista enormemente conceituada e que tem uma posição de força também facilita, muitas vezes, o nosso trabalho de criarmos esses espaços mais neutros e mais afastados desse mesmo mundo. E, portanto, deu-nos a oportunidade de gerarmos um outro discurso, uma outra narrativa sobre este exercício que vamos fazer de criar as estruturas museológicas. Ao fundo, vemos a fada azul, o tal quadro que vos falei. A iluminação é uma combinação de iluminação natural com a iluminação artificial, porque, como sabem, os centros comerciais estão abertos muitas vezes até tarde, no caso do Coloma, até às 24 horas. E, portanto, quando deixa de haver iluminação natural, apesar de haver iluminação artificial no próprio centro, ela é muito menos forte, muito menos intensa que a luz natural. E, portanto, recorremos a um sistema de focos sobre calha que acabam por também resolver a questão, sobretudo no período noturno. Aqui uma fotografia da ala mais pequena. A estrutura tinha duas portas em cada entrada que, no fundo, encerram o museu no período noturno, porque, obviamente, estamos a falar de obras que têm que ser seguradas, que têm um conjunto de constrangimentos que não são tão óbvios no momento inicial. E, depois, aquilo que a nós nos parece bonito, que é a forma, precisamente, como a estrutura acaba por dialogar pelos interstícios com a estrutura que a alberga. Portanto, isto acaba por ser uma caixa dentro de uma caixa e achamos que estes momentos em que o zig-zag da viga, de uma viga e da outra, permitem ainda encontrar a casa-mãe, acabam por ser interessantes na mesma, sem denegrir aquilo que é o espaço principal. Aqui, o tal espaço cúpula, não é? Que é quase um espaço religioso de encontro das várias alas, em que, pelo encontro geométrico das partes, desenhamos uma clara boia, que está sempre aberta, à qual corresponde um banco, e, portanto, aqui há uma reinterpretação do classicismo numa outra geometria, e que, num determinado momento do dia, precisamente, varre o espaço, com a incidência deste triângulo, que, no fundo, corresponde à movimentação do Sol no espaço. Desde o exterior, a estrutura é também ela abstrata, com a particularidade daquilo que vos falei no momento inicial, que é de assumir no cunhal o processo construtivo. Portanto, o cunhal fala, precisamente, de blocos que são cortados em linha, a partir do controle do X e do Z, e, portanto, ele é... Aqui não se vê tão bem, mas é, precisamente, um encontro de uma peça que vem nesta direção, com uma peça que vem nesta direção, com uma peça que vem nesta direção, e achamos que esta ideia, quase, de contraforte que aqui se gera, acaba por ser... por fazer parte da beleza do próprio objeto. O pavilhão no Jardim de Serralves é, no fundo, um objeto de transição entre aquilo que tenho vindo a mostrar. Vou pedir só um segundo para beber água. Portanto, é um projeto que surge a convite do João Ribas. O João Ribas convida vários... Primeiro. O João Ribas convida vários experts em arquitetura a selecionar um conjunto de vários arquitetos. Obviamente que esses experts fazem uma seleção nos quais alguns arquitetos são os mesmos. A ideia era serem arquitetos do Porto para trabalharem estruturas temporárias no Jardim de Serralves. Há uma pré-seleção de 15 arquitetos dos quais o João seleciona 6 para irem ao concurso. E, portanto, o que aqui vão ver, ou o que vão começar por ver, é a resposta a um concurso no qual, na verdade, nenhum dos concorrentes sabia qual era o local, qual era a obra a expor. E acho que o trabalho que é feito a posteriori é super interessante de que forma estas formas arquitetónicas relativamente genéricas que tínhamos criado, todos, se vão adaptar a um contexto específico e a uma obra exposta a posteriori. E isso é um trabalho de mediação do arquiteto com o curador que levou, obviamente, ao diálogo com os artistas também e, portanto, para que um pavilhão genérico no fundo crie um diálogo com a obra do artista. E acho que esse trabalho foi especialmente bem feito porque acho que não só no nosso caso, mas, indiscutivelmente, em todos os casos, há relações que podem ser criadas entre a obra arquitetónica e a obra exposta, sendo que elas não estão na génese da criação dos pavilhões. Portanto, no nosso caso, e eu vou começar por aqui, no nosso caso, nós sabíamos que íamos criar um pavilhão para, no fundo, expor um documentário, sabíamos que era um pavilhão no jardim, não sabíamos aonde e, portanto, achamos que poderia ser pertinente não criar uma entrada, mas criar várias entradas e, portanto, convidar ao convite ou fazer o convite para aceder ao espaço interior a partir de vários pontos. E, portanto, era um pavilhão que não se direcionava num único sentido, até porque nós não sabíamos qual era esse sentido, mas que criou um diálogo diferente, com diferentes partes do jardim. Queríamos, também, que a entrada no pavilhão não fosse imediata. Queríamos preparar o visitante, que anda no jardim, que vai conhecendo o Jardim de Serralves, para usufruir da obra artística. E, portanto, para nós era importante que houvesse um espaço de mediação. Um espaço entre, que, no fundo, ainda é fora, mas também já é dentro, e ainda é dentro, mas também já é fora. Portanto, é um espaço que prepara o visitante para usufruir da obra artística. Ao mesmo tempo, queríamos que o espaço interior fosse relativamente encerrado. E, portanto, este desalinhamento entre as entradas no espaço entre e as entradas no espaço, digamos assim, na sala escura, é propositado para criar, precisamente, um escurecimento do espaço interior. E, portanto, há uma alteração da incidência solar, há uma alteração das texturas que nos rodeiam, há uma alteração até olfativa, e isso vem no segundo momento da criação da estrutura. Portanto, as condições que nos relacionam com o espaço existente vão mudando para que possamos usufruir da obra, que, no fundo, é uma peça que se chama Os Humores Artificiais, do Gabriel Abrantes, e que fala, precisamente, a partir de uma aldeia indígena no Brasil, fala do diálogo, do confronto de culturas das mais ancestrais às mais tecnológicas, e de um pequeno romance entre este confronto. E, portanto, falando-vos aqui da nossa estrutura, a nossa estrutura é uma estrutura feita totalmente em madeira, é uma estrutura que, no fundo, parte de uma estrutura mãe desenhada também em módulos, já vamos ver mais à frente. Estes módulos são, depois, preenchidos por uma pele que é um tabuado de madeira de pinho. Há aqui um diálogo também de duas madeiras, é um pinho nórdico, que é um pinho que nos dá mais resistência, que, no fundo, desenha a estrutura principal, e o pinho nacional, que depois reveste toda a pele, que já tem uma função menos estrutural, mais, no fundo, de preenchimento da massa, e, portanto, houve essa opção, porque, obviamente, o pinho nacional é mais barato que o pinho nórdico, e, portanto, recaiu um bocadinho a escolha sobre essa materialidade. Portanto, a estrutura tamanhela é uma estrutura altamente geométrica, desenhada a partir de um ponto central, que, no fundo, vai definindo as métricas que dividem os tramos de cada uma das partes, e, portanto, a métrica das paredes da circunferência interior não corresponde exatamente à métrica das paredes da circunferência exterior, porque, na verdade, elas são concêntricas. E, portanto, esta é uma estrutura concêntrica como a própria geometria faria indicar desde o momento inicial. Aqui é uma maquete que é desenhada, ou que é que é construída à posteriori, a maquete foi realizada para os prémios FAB, dos quais fomos finalistas com este pavilhão, mas, no fundo, já nos permite falar um pouco daquilo que estávamos a falar anteriormente. No fundo, um conjunto de entradas, um conjunto de materialidades que se contraponhem, a criação de um espaço que, no fundo, nos comprime, nos altera a relação com a natureza, mas não deixa de falar de natureza, que é também o tema da obra do Gabriel, assume, no fundo, os nervos da estrutura que desenham o espaço, e, depois, convida à entrada no espaço interno e, assim, um espaço totalmente encerrado que, no fundo, se prepara para oferecer as melhores condições para a exibição do filme. Vista desde cima, a estrutura parece quase alienígena, portanto, é uma estrutura muito geométrica, precisamente porque o exercício que nos fizeram chegar era um exercício abstrato. aqui, mais uma vez, a construção em oficina. Nesta altura, estávamos, precisamente, a ver a realização dos vários módulos que definem parede e como é que uma coisa que é tão fácil de construir num modelo 3D, que, no fundo, é uma curva de dupla curvatura, portanto, estamos a falar de entradas que são curvas, recortadas num plano que é curvo. E, portanto, estamos a falar de uma dupla curvatura que, na verdade, num programa 3D é a intersecção de dois volumes, mas, quando chegamos à fase, à parte de a construir, e aqui estamos a construir com a Somaya, que é uma carpintaria de Amarante em que os processos são muito manuais, muito feitos pelo homem, o desenhar esta curva em dupla curvatura foi um desafio e foi, obviamente, muito prototipado em oficina e, portanto, foi sobretudo o que exigiu a nossa presença em oficina. E aqui estamos a discutir os encaixes, tudo isso. Portanto, aqui percebemos já a dimensão do espaço interno. Esta questão da textura, que no espaço interno não é tão visível, é mais visível na segunda pele, porque, no espaço interno, nós optamos para otimizar as condições do espaço interior por revestir tudo isto com uma cortina relativamente translúcida. Aqui trouxe esta fotografia, que é uma fotografia das montagens, porque me parece especialmente bonita, as pranchas que quase parecem barcos colocadas nos jardins de Serralves à espera de serem montadas e, sobretudo, porque este projeto também permite falar sobre uma outra coisa. Ou seja, o projeto, o convite foi-nos feito para um projeto que duraria três meses. O projeto teve algum sucesso, não o nosso, mas o projeto como um todo, e acabou por ser prolongado para um ano. E, obviamente, que um projeto que é pensado para três meses sofre com a feliz ideia de o prolongar para um ano e, portanto, isso, por um lado, exigiu que a nossa equipa estivesse preparada para mais manutenções, porque ter um projeto destes aberto em junho, julho e agosto não é o mesmo que o ter em novembro, dezembro e janeiro. Mas, por outro lado, também nos permite falar de uma coisa que me parece muito bonita e que aqui não é totalmente visível nestas imagens, mas é visível nesta para a próxima, que é sobre o envelhecimento dos materiais. Ou seja, estamos a falar de madeira, que é um material natural que, obviamente, vai envelhecer no tempo e, estando exposto ao sol e à chuva, mesmo num período tão curto, vão perceber rapidamente que as fotografias que vamos ver, que se eu não estou em erro, são um conjunto de fotografias minhas, do Francisco Nogueira e do Fernando Guerra, e tiradas em três tempos diferentes, vão fazer corresponder a uma madeira que envelhece no tempo e, portanto, em que o próprio cromatismo do pavilhão vai também ele mudando. Aqui estão a ver a madeira muito clara, quase roseada, vão começar a vê-la um pouco mais amarelecida e, no fim, já há muito mais laranja. E, portanto, também isso nos permite rapidamente identificar de quem são as fotografias no tempo pela cor do pavilhão. Ao nível do detalhe arquitetónico é algo muito simples, portanto, é um pavilhão colocado como uma mesa sobre a parte ajardinada, apesar de ser relativamente plano, se trabalharem no espaço público, digo-vos já, nunca os espaços são planos. Portanto, uma praça que é plana tem sempre uma pendente de 2%, portanto, habituem-se à ideia de que nada pousa 100% plano no território e, portanto, aqui o corte técnico começava por assumir que o pavilhão se pousava de forma exatamente plana. Não foi assim e ainda bem, porque depois é sobre estas variantes que eu acho que ele ganha alguma riqueza. Portanto, o pavilhão, de um dos lados acaba por se enterrar ligeiramente e do outro lado acaba por se levar ligeiramente. Isso também faz com que, quando circundamos à volta do pavilhão, possamos perceber que ele próprio varia não só pela questão como o sol incide nos planos, mas também pela forma como ele se relaciona sobre o território. Conhecendo o local e a obra do Gabriel Abrantes, tomamos uma decisão que viria a mudar radicalmente a forma como as pessoas se relacionam com o pavilhão, que foi a escolha do pavimento em casca de pinheiro, portanto, são aquelas peças castanhas de pinheiro que vocês já terão visto montes de vezes, mas que aqui eram relativamente recentes, portanto, tinham sido retiradas há pouco tempo, o que fazia com que o pavilhão assumisse um aroma, vamos dizer assim, ou seja, assumisse um cheiro muito intenso a pinheiro. E isto fazia com que, de facto, nós vínhamos do jardim, onde estamos a ser convidados a desfrutar dos nossos sentidos em múltiplas formas e, quando chegávamos ao pavilhão, o nosso mindset mudava porque, realmente, quer a questão visual, quer a questão olfativa, todas essas questões começavam a questão mesmo do tato, portanto, a madeira era tosca, tudo isto mudava e, portanto, preparávamos para uma relação com o filme que íamos ver, que abordava algumas destas temáticas também. Aqui, pormenores de encaixe. Uma particularidade que vão ver, a cobertura é realizada de uma forma relativamente, não vou dizer inovadora, mas é algo deste género, ou seja, o que nós fizemos, na verdade, foi estender telas de cobertura, telas de imprimialização que, no fundo, são justapostas com umas fitacolas que as unem parte a parte, mas a parte mais engenhosa terá a ver com a forma como, no fundo, agarramos a tela ao pavilhão. O pavilhão, se viram, parece um pipo, não é? Parece um grande pipo de vinho. E foi precisamente, e, portanto, nós não gostamos que ele pareça um pipo de vinho, acho que é uma forma de eu qualificar menos positiva, mas foi nessa analogia que encontramos o detalhe arquitetónico que, no fundo, resolve a fixação da tela sem prejudicar a experiência do visitante. E, portanto, se estiverem recordados, nos pipos de vinho muitas vezes são utilizadas cintas metálicas que são fixadas depois pela força do homem, e nós percebemos que, se posicionássemos a fita metálica e a fôssemos apertando, 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 e depois, parafusando essa cinta metálica, conseguíamos replicar um sistema construtivo que conhecíamos de outras escalas, a uma grande escala, sem ter que resolver o promenor arquitetónico de forma menos correta. E, portanto, nós conseguimos dobrar a tela, que é aquilo que interessa, conseguimos que o topo da madeira não esteja exposto e, no fundo, que a água escorra depois pelo próprio pavilhão, resolvendo, no fundo, o pavilhão como um enorme guarda-chuva. Portanto, assumimos que a água, que teoricamente não iria acontecer porque estava pensado para junho, julho e agosto, escorreria pela pele do pavilhão. E, obviamente, que essa opção veio acelerar o envelhecimento da madeira, o que, a nosso ver, até acaba por ser interessante para que o pavilhão, de facto, tenha vários tempos ao longo dos meses. Aqui algumas fotografias do Francisco, portanto, do primeiro momento do pavilhão, em que está tudo muito arranjadinho ainda, em que, no fundo, percebemos a criação deste espaço que eu falava há pouco. Portanto, o pavilhão é pensado a três tempos. O momento do encontro do objeto arquitetónico no parque, o momento em que passamos estes grandes arcos de dupla curvatura e entramos no espaço de mediação e, portanto, criamos a relação com o pavilhão, com esta questão olfativa que já referi, e depois o momento seguinte em que entramos na câmara escura. E o espaço entro, para nós, é o espaço mais importante do pavilhão, que é o espaço, precisamente, de mediação, é o espaço em que falamos de arquitetura, é o espaço em que falamos de processos construtivos. Aqui aquilo que falei há pouco, do pavilhão estar enterrado de um lado e do outro lado estar suspenso. Espero que se veja mais à frente. A criação destes enquadramentos, que são, no fundo, encontros de geometrias, uma geometria extremamente racional, com os interstícios dos espaços verdes. E, no fundo, tudo isto, para nós, aqui em mérito do Francisco, é a criação de quadros a partir do nosso pavilhão e a forma como, se repararem também isto para nós é interessante, o facto de estarmos a trabalhar com um espaço com uma proporção muito estreita faz com que a incidência solar seja também ela distinta quando estamos mais próximos do céu e menos próximos do céu. E, portanto, há aqui um peso que nos carrega para baixo e que, no fundo, nos prepara para a sala interior. Aqui há alguns desenhos muito simples, mas, no fundo, é tudo isto, a relação do desenho técnico com, depois, o próprio espaço. E, aqui, o encontro da geometria com a realidade, em que se percebe que há uma pendente, em que se percebe que o pavilhão, de um lado, se agarra ao terreno e, do outro lado, se levanta ligeiramente. E, para nós, isto é, de facto, muito mais bonito do que se ele pousasse sobre um tabuleiro. E, portanto, invariavelmente, o encontro com a realidade potencia, muitas vezes, o resultado final de formas até não antecipadas. Aqui vem a proporção, portanto, o espaço é propositadamente estreito. Aqui vem a tal linha de sombra que só acontece de um dos lados. a opção, no fundo, por segmentar a pele em quatro parcelas. No fundo, também isto é a oportunidade para falar da incidência solar, da forma como o sol, numa determinada altura do dia, faz com que uma linha de sombra vá ganhando espessura ao longo do próprio tramo. E, portanto, tudo isto acaba por ser uma forma de trabalhar com uma geometria que não é tão inerte e que não é relacional. E, portanto, são pequenos detalhes que achamos que acabam por fazer toda a diferença. Aqui a relação com a maquete. Isto é uma fotografia já do Fernando Guerra. Portanto, já, diria que em agosto ou setembro, em que o pavilhão já assume uma forma que se relaciona com o tempo, em que a madeira já está... Obviamente que a forma circular não permite que a madeira trabalhe, porque a madeira trabalha em direções e a forma circular faz com que ela tenha que se conter. E, portanto, aqui ele já começa a assumir algumas deformações. Isto, para nós, não é garantidamente uma imagem que mostra uma má resposta. Não, é uma imagem de uma resposta que se adapta a um briefing que é estendido no tempo e, portanto, o pavilhão tem que saber jogar também ele com essa realidade. Só mais um pequeno intervalo. Aqui a questão da sombra, que obviamente provoca esses desenhos também bonitos. Fotografias do Fernando. Aquilo que falava há pouco, das linhas que rasgam o pavilhão e que numa determinada incidência solar vão ganhando espessura até se fundirem com a própria sombra do pavilhão. O tabuleiro espelhado com, no fundo, com o prateado que caracteriza as telas de imprimibilização. E se repararem a ausência do pormenor arquitetónico pela espessura desta cinta metálica que tem dois centímetros e que, no fundo, é quase imperceptível na relação entre os planos. Fotografias do Fernando. Claramente o pavilhão já mais relacionado com o território, com o movimento capilar da água que vai subindo a madeira e, portanto, vai ganhando manchas também na fachada exterior. Fotografias também do Fernando, em que a própria sombra projetada do sol vai criando esta geometria e a preparação depois para a entrada na antecâmara, em que, como falei, acabamos depois por revestir a face interior com cortinas porque, embora para nós fosse muito interessante a possibilidade de um pássaro entrar dentro do pavilhão, achamos que não podia haver um momento mais bonito, em conversas com o Gabriel Abrantes ele não queria que a sua obra artística fosse interpelada pela natureza de forma tão direta e, portanto, a opção foi de revestir o pavilhão com tramos de cortinas esvoaçantes, também elas translúcidas, o que faziam com que o vento, também o vento e o movimento, interagissem, interactuassem com a forma como vemos a obra artística. E, portanto, este plano mais escuro da sombra, aqui as madeiras já a assumir algumas mansas do tempo, mais uma fotografia do Fernando e, no fundo, aqui a sala anterior que é, obviamente, mais difícil de explicar. O objetivo é que, de facto, seja uma sala escura. Consegue-se perceber aqui pela reflexão da tela, no fundo, as grandes vigas que suportam o teto, a relação dos vãos curvilíneos com a fachada exterior e esta temática das cortinas que são sobrepostas de forma desigual precisamente para criar textura e não para criar homogeneidade. E, portanto, a ideia de que aqui há três cortinas, ali há uma, ali há duas, para, de facto, criar textura e não criar uma cortina que, de alguma forma, remetesse para um ambiente doméstico que, obviamente, não era o objetivo. Fotografias escuras, mas, no fundo, a mostrar a relação entre a tela e as próprias portas, daqui, na verdade, momentos de saída, e a questão da textura que a nós nos parece interessante. Há alguns vídeos, eu não trouxe, porque no vídeo acaba por estar eu a falar sobre isto, acho um bocado caricato dobrar ou apresentar um vídeo em que eu estou a falar, mas há alguns vídeos na internet, se tiverem curiosidade, em que vão ver o movimento ou a experiência de visitar o pavilhão no tempo e, portanto, a forma como as cortinas voaçam, a forma como a experiência anterior acontece. Só uma pergunta. O tema do filme, qual é a questão? Portanto, o filme está disponível online temporariamente, ou temporariamente, parcialmente, e é, sobretudo, é o encontro de uma cultura indígena com elementos de uma cultura altamente tecnológica. E, portanto, há um boneco, que agora não me recordo o nome, que se apaixona, há uma paixão entre dois mundos e, obviamente, estamos a falar de muitos confrontos e, no fundo, acabamos também sem querer por estarmos a falar de um pavilhão construído com as mãos de forma muito manual, mas desenhado, como já disse anteriormente, desenhado e concebido de forma digital. Portanto, ele existiu no mundo tecnológico antes de existir no mundo material e, portanto, também acaba por haver um conjunto de paralelismos que, como disse logo no começo, muitas vezes acabam por ser coincidências felizes ou, se quiserem, mérito do curador, que agora também já não o é, encerrá-los, mas mérito do curador é encontrar coincidências entre alguns objetos arquitetónicos e algumas obras artísticas selecionadas. Claro, todas. Nesta estrutura também, quando estavam a desenhá-la, pensaram na fertilização da vida? Pensamos. E aí, se quiseres, até de um ponto de vista um pouco mais... Ora bem, nós sabíamos, obviamente, que este projeto iria ter alguma visibilidade, não é? Portanto, trabalhar em Serralves neste âmbito, portanto, eu acabei por não explicar, esta exposição acontece com uma representação da Bienal de São Paulo em Portugal e, portanto, é feita uma seleção a partir dos curadores do museu e os curadores da Bienal, é feita uma seleção de algumas obras que vêm até Portugal. Na altura, e isto foi a ideia do João, o João queria que as pessoas vivessem mais o jardim e, portanto, queria que algumas das obras fossem expostas no jardim. No momento inicial, nem se sabia se as obras diziam ser todas filmes ou não, mas, obviamente, depois, para se conseguir fazer isto num determinado tipo de tempo e para que as regras do jogo fossem iguais para todos, no fundo, na lógica de concurso, etc., foi tomada a opção de que todos os pavilhões fossem pavilhões para a exibição de filmes, mas isto para dar resposta. No contexto de Museu de Serralves, Bienal de São Paulo, depois, até por coincidência, mais tarde, fomos convidados para ter este pavilhão representado na Bienal de Veneza, ou seja, nós sabíamos que este trabalho ia ter alguma visibilidade e, portanto, desenhamos o pavilhão para ele poder ser reutilizado. E, portanto, aliás, quase tudo que nós fazemos, neste momento, fazemos assim. E, portanto, o pavilhão já teve alguns convites, ainda nenhum deu a origem a algo concreto, mas posso dizer-vos, por exemplo, que aquela estrutura que viram ali em São Paulo foi uma coisa que fizemos em 2017 e que só reutilizamos agora em 2019. Nós não estamos ansiosos para reutilizar as nossas ideias. Obviamente, no caso de São Paulo, a estrutura foi desenhada para desenhar outras estruturas. Por acaso, é uma coisa que eu tenho que começar a adicionar à apresentação, que é a geometria que aquela geometria permite para se perceber de que forma é que isso está incluído nos nossos processos. No caso do pavilhão de Serralves, não. O pavilhão de Serralves é este. E, portanto, nós antecipávamos que há a imagem do que acontece, por exemplo, na Serpentine Gallery, em que os pavilhões são comprados e são deslocados, etc., que o mesmo pudesse acontecer aqui. E, por isso, é que, num pavilhão para três meses, usamos na mesma um pinho nórdico, etc., nós achamos que poderia vir algum convite para reutilizar, para relocalizar este pavilhão. Até porque, neste momento, este tipo de práticas de criação de pavilhões em jardins, etc., é algo que, quando nós começamos, os like architects, em 2008, não era muito corrente. Neste momento é algo que se vê muito e, portanto, achamos que isso podia acontecer. E, portanto, ele não foi feito para ser reinventado, mas foi feito para permitir a sua reutilização. O que ainda não aconteceu. E consegue desenvolver também as obras? E consegue? Para tentar, se calhar, era melhor tentar... Centrar as perguntas no fim. Sim. Pronto. Ok. Peço desculpa. Não, não. Eu, como muitas vezes, passo por aquela figura de não ter ninguém que faz perguntas, quando tem, por ser que façam logo... Sim. Pronto. Ótimo. Ora bem. Continuando. O Wine Tourism Building. Portanto, isto é um projeto que eu trago porque é radicalmente diferente das coisas que eu tenho vindo a fazer. É uma área que não seria, à partida, a minha área de conforto. Mas eu também acredito que um arquiteto é formado como arquiteto e não como especialista em arquiteturas temporárias ou arquiteturas efêmeras ou arquiteturas experimentais ou de pequena escala. E, portanto, foi um projeto que abraçamos desde logo. Mais uma vez, este projeto foi um convite para um concurso. E isto acaba por ser muito interessante porque fala da postura de uma empresa perante os arquitetos que é algo cada vez mais raro. Eu fui convidado para ir até à Quinta da Aveleda sabendo que havia três outros arquitetos convidados para ir à Quinta da Aveleda e ninguém me pediu para desenhar o que quer que fosse. Ou seja, convidaram-me para passar umas horas com a administração, fazer um percurso, um passeio pela Quinta e falar de ideias, falar de visões, falar de possibilidades de arquitetura. E isso parece-me muito mais legítimo do que pedir aos arquitetos para se esforçarem durante meses de trabalho, quatro equipas a trabalhar horas e horas e horas, para depois, no fundo, ser escolhido um que se calhar ainda vai ser alterado. E isto, no fundo, gera o quê? Gera emprego não pago. E, portanto, nós somos totalmente contra esse tipo de práticas. Infelizmente, por vezes, somos obrigados a participar e obrigados, quando eu digo obrigados é porque nós, tendo salários para pagar, temos que ter algum flow de trabalho e, muitas vezes, temos que concorrer a concursos. E, portanto, concorremos a concursos, mas não é essa a prática em que acreditamos. Somos, é um bocadinho, vítimas do próprio sistema. E, obviamente, que acho que este tipo de postura é de enaltecer e é por isso que estou aqui a falar, em tom de agradecimento, ou seja, a Quinta da Aveleda convida quatro técnicos, ouve os quatro técnicos, pondera durante um mês e, ao fim desse mês, seleciona uma equipa e, depois dos honorários estarem negociados, o trabalho arranca. Portanto, estamos a falar de um edifício agrícola, um edifício completamente tradicional, que tem algumas particularidades. Este edifício é um edifício, portanto, é o chamado edifício da Eira. A Eira acontece, portanto, é um grande empedrado que está precisamente à porta do edifício, já vão ver mais à frente. É um edifício que assume um caráter longitudinal imenso, que tem a particularidade de ser um edifício de dois pisos, que se relaciona aqui com o piso mais alto e aqui com o piso mais baixo, sendo que, ao nível do piso mais baixo, nós não éramos convidados, nem podíamos intervir. O piso mais baixo é a chamada adega velha, que é uma adega de aguardente, que tinha que permanecer estabilizada, porque está cheia de pipos de aguardente, ao nível da temperatura, ao nível da impermeabilização da cobertura, etc. E, portanto, a nossa intervenção acontece, digamos, não ao nível do piso menos um, que na verdade é o piso zero, nós chamamos de menos um, porque já não é o nosso, mas ao nível do zero para cima. O edifício, sendo um edifício longitudinal e quando o encontramos altamente fragmentado em compartimentos agrícolas, portanto, no fundo este edifício servia de estábulo, servia de armazenamento de produtos hortícolas, e o objetivo era reconvertê-lo em um edifício dedicado ao turismo. Ou seja, a Quinta da Veleda é um espaço lindíssimo, quem não conhece aproveito para fazer o convite para visitar não apenas o meu edifício ou o nosso edifício, mas sobretudo os jardins, que são jardins extraordinários. E, na verdade, este edifício, como dizia, estava altamente fragmentado. Aquilo que nos tinham pedido era que, no fundo, desenhássemos uma loja e uma sala de provas, e o que nós tentamos fazer foi tirar partido do caráter longitudinal do edifício e, no fundo, desenhar espaços que são espaços ao comprido. Portanto, espaços que tiram partido deste caráter longitudinal, retirando tudo que são paredes divisórias e que não tinham sistemas construtivos especialmente relevantes. E, portanto, no fundo, aqui já se vê o espigueiro, já se vê a eira propriamente dita e já se vê o tal edifício altamente comprido. Portanto, estamos a falar de um edifício que tem 50 metros por 8 e, portanto, tem uma proporção muito particular. E, se repararem pelo desencontro dos vãos posteriores com os vãos anteriores, percebem que não é um edifício nobre. Ou seja, é um edifício que tem vãos de diferente largura, possivelmente, precisamente, para deixar entrar produtos de diferentes dimensões, em que a relação deste vão nada tem a ver com a relação do outro vão, em que os vãos têm espaçamentos distintos uns dos outros e, portanto, é um edifício muito particular na forma como se organiza, até porque, na sua organização interior, o edifício não relacionava este vão com aquele vão. E, portanto, eles não tinham nada a ver. E, portanto, obviamente, esta relação de simetria, que eventualmente seria mais expectável, não existia à partida. O que nós procuramos fazer, no fundo, e aqui já se vê, foi concentrar a única área técnica que temos do edifício e comprimi-la num plano de forma a simular que esta parede é esta parede. Não tínhamos nada a fazer. Nós tínhamos, de facto, uma área de copa que era obrigatória para a sala de provas. A sala de provas, já estão a perceber que recupera um bocadinho a ideia das mesas dos mosteiros, mesas muito compridas, neste caso são mesas de 4,20 metros, para sentar até 100 pessoas. E, portanto, as mesas ao comprido, no fundo, enfatizam o caráter longitudinal. Tentamos procurar manter o atravessamento visual ao longo de todo o edifício. Portanto, há aqui uma janela que permite ser a luz, se quiserem, ao fundo do túnel, que serve para, no fundo, balizarmos a unidade de medida do corpo com o espaço. Isto porquê? Porque a entrada na sala de provas, a entrada no edifício é feita a partir daqui. Aqui, no fundo, há um conjunto de peças que remetem para um espaço que esteve aqui construído, que foi o escritório de um dos administradores. E, portanto, a experiência no edifício acontece a partir de, digamos assim, três momentos. A sala de provas, um espaço de mediação, a que chamamos vinoteca, onde estão expostos os vinhos de maior valor, que dá acesso a uma mezanine com duas salas de provas para esses vinhos, que, digamos, não são as provas mais correntes das pessoas que visitam a Quinta, e em relação, depois, com a loja, que, no fundo, é também uma experiência de visitação da Quinta. Se repararem, foi opcional libertar o mobiliário das paredes periféricas, e, portanto, a ideia foi, a partir do mobiliário, simular uma simetria que não existe, e, portanto, a forma como os vãos se relacionam acaba por ser menos óbvia. Isto é muito fácil de explicar. Se eu encostasse uma mesa a esta parede, ao encostar uma mesa a esta parede, as coisas iam começar a bater menos certo. O facto de me destacar da parede para desenhar um mobiliário faz com que a assimetria entre os vãos seja menos óbvia e, regra geral, as pessoas que visitam o edifício acabam por não perceber essa assimetria. Portanto, aqui, mais uma vez, a ideia geral. Portanto, dois grandes espaços e três espaços de mediação. A copa, a vinoteca e a zona da loja. Os espaços permanecendo até depois à questão do projeto de execução. Este é o edifício. Esta é uma fotografia... Por acaso, não sei se tenho aqui fotografias do antes. É uma fotografia do pós. O edifício foi mantido praticamente na íntegra, com ligeiras alterações. Nós decidimos, obviamente, utilizar a zona cá de cima. A zona cá de cima era uma zona de armazém, portanto tinha um pé direito mais baixo. Tivemos que altear ligeiramente a cobertura e isso foi feito a partir da reinterpretação de um sistema construtivo tradicional e que, obviamente, quem hoje visita o edifício não percebe que faz parte de um processo contemporâneo. E, portanto, nós aí optamos deliberadamente por mentir. Portanto, quem vai ao edifício não percebe que aquele pormenor é contemporâneo porque não achamos que aquele fosse o momento de chamar a nós à autoria da arquitetura. Fazemos, sim, no interior do edifício, onde reinterpretamos processos e técnicas tradicionais a partir de lógicas contemporâneas de projetar arquitetura. E, portanto, eu diria que as únicas alterações que fizemos foi, no fundo, altear o edifício ao nível das coberturas e retirar anexos que existiam aqui para, no fundo, permitir que o edifício pose de outra forma no terreno. O espaço interior acaba por ser uma surpresa para nós porque a ideia de libertar os pés direitos, que é sempre muito bem recebida porque dá mais amplitude ao espaço, etc, fez-nos encontrar um sistema de vigas que não é o que aqui vem. Na verdade, encontramos um sistema de vigas muito utilizado nos anos 70 que são vigas de tijolo armado que eu nunca tinha visto até àquele dia e que, obviamente, são tudo aquilo que não se quer expor num espaço vínico em que há uma ideia de casa de quinta de remeter para um outro tempo, etc. E, portanto, o que nós acabamos por fazer foi recuperar o desenho das asnas do corpo mais alto. Portanto, este corpo tinha, precisamente, as asnas com este desenho que é uma asna de tesoura sem linha que tem a particularidade de, por não ter a linha que seria uma peça de madeira que atravessa aqui, no fundo, as duas paredes não é que une as duas paredes por não ter a linha acaba por levantar o espaço e por permitir que o enfiamento visual seja também ele mais amplo. e achamos que, pelo facto do desenho ser relativamente menos comum que a asna com linha, estaríamos a introduzir alguma identidade ao edifício a partir da reinterpretação de um elemento que lhe fazia parte. Aqui entendemos já, portanto, o ênfase do caráter longitudinal do edifício com a questão da janela ao fundo, que, no fundo, convida ao atravessamento do edifício nesta direção. Ao nível das opções, portanto, nós optamos por construir todo o edifício em madeira é madeira pintada, como se utilizava antigamente nas quintas do norte do país e, portanto, a geometria em si é que é um pouco mais contemporânea e, inclusivamente, vai beber informação a outros projetos que estávamos a construir na altura. O desenho aqui não se vê tão bem, mas, no fundo, estamos a falar, obviamente, de espaços climatizados. Numa casa de quinta, no nosso entendimento, não existem grandes condutas de ar-condicionado à vista e, portanto, a opção foi esconder as condutas no ponto de descarga das asnas e, portanto, de todo o peso da cobertura neste ponto de encontro. Ou seja, estamos a falar de paredes com cerca de 50 a 60 metros de largura e havia aí oportunidade para esconder condutas de dimensões consideráveis. Aqui em baixo, chama a atenção, portanto, aqui em baixo estamos a falar da tal parte do edifício, aqui não se vê muito bem, mas são os tais pipos de aguardente na qual não se podia intervir e, portanto, há um momento da obra em que o edifício fica careca, fica sem cobertura e tudo isto tem que ser preparado para que, no caso de uma chuva, o edifício, ou a parte debaixo do edifício, consiga resistir a essas chuvas. Aqui chama a atenção para a composição que, no fundo, criamos no único elemento mais contemporâneo dos espaços, que é o tal elemento de mediação entre a sala de provas e a loja em que, no fundo, há uma subdivisão das peças de madeira que procuram reinterpretar desenhos que não são exatamente do nosso tempo numa lógica mais contemporânea. Aqui uma vista cimeira, desde a mezzanine até à sala de provas, em que, no fundo, tudo isto que aqui vêem é feito em 2018, mas assumindo claramente que estamos na lógica de construção tradicional reinterpretada. Aqui uma perspectiva da loja, em que, no fundo, agora se estiverem atentos percebem, de facto, que a janela de um lado não corresponde à janela do outro, mas quando vamos ao espaço, a forma como o imobiliário se organiza, etc., a assimetria, ou a assimetria, não prevalece sobre a experiência. E aqui um elemento contemporâneo, que, no fundo, achamos que é algo que permanece dentro da lógica da casa de Quinta, que funciona por contraste, ou seja, se todo o espaço é pintado em beige, que é uma cor que encontramos na Quinta muitas vezes, e este espaço, que era um espaço que se pretendia de maior intimismo de relação com a garrafa em particular, é todo ele pintado num castanho, que também encontramos na Quinta, incluindo o sualho, que é um sualho de carvalho, tudo ele. Aqui é quase mal empregue ser um sualho pintado, mas, na verdade, como todos não temos certezas absolutas sobre aquilo que fazemos, nós decidimos que fosse o sualho igual em todo lado, para, se depois de pintar não estivéssemos tão contentes, pudéssemos pôr o sualho à vista na mesma. E, portanto, era uma lógica de reversibilidade das nossas opções em caso de não estarmos tão satisfeitos. Mas não, na verdade, acabamos por ficar bastante satisfeitos, e achamos que o chão acaba por funcionar também bastante bem, e a experiência que temos, portanto, na passagem de tempo entre a sala de provas e a loja, entre a experiência do vinho e a aquisição, acaba por ser uma experiência muito importante de relação com o vinho, de valorização do vinho, de valorização do packaging do vinho, e, portanto, numa luz mais controlada, que nunca deixa de se relacionar com o edifício. As fotografias, pelo contraste, não permitem ver muito bem a tal métrica que falava da madeira. Aqui atrás temos a escada de acesso à parte lá de cima. No fundo, esta ponte que relaciona as duas mezanines, uma mezanine sobre a loja, outra mezanine que estaria aqui sobre a sala de provas. E, no fundo, uma estética entre estes castanhos, o latão, uma luz indireta, que, obviamente, não sendo algo que pudéssemos encontrar no século XVIII ou nos começos do século XIX, é algo que achamos que dialoga dentro da lógica da casa de Quinta, e, portanto, que continua a fazer jus ao conceito inicial do edifício. Obviamente que dispormos no espaço peças de mobiliário dentro das mesmas tonalidades cromáticas que são de outro tempo ajudam a que o todo funcione de forma global e, portanto, sendo ele também mais coerente. Aqui uma vista também cimeira do tal passadiço, com os espaços em mezanine, um sobre a loja, atrás de nós um que lhe é simétrico sobre a sala de provas, e a vista cimeira também sobre os vinhos com estes grandes vazios que, de um lado, mostra uma exposição dos vinhos e, do outro lado, a escada que lhe dá acesso. Portanto, o espaço que estamos a ver é precisamente este. Aqui escondemos as vigas metálicas que, no fundo, permitem o vão desta ponte enorme. Aqui a subida pela escada até ao passadiço, não é até à ponte. A ponte, a vista relacional com um espaço, com outro espaço e nas extremidades com os dois espaços que lhe são contigos. Agora, muito rapidamente, alguns projetos que fizemos com a Andreia Garcia. A Andreia Garcia é arquiteta, tem um estúdio chamado Andreia Garcia Arquitetural Affairs e também a minha mulher. Trabalhamos, neste momento, ainda no mesmo espaço e isso faz com que, inevitavelmente, haja colaborações entre as partes. O projeto que aqui vos vou mostrar é um projeto de interiorismo, portanto, é design de interiores, para um designer de moda dedicado sobretudo ao calçado. Nós somos chamados a intervir num espaço que já existia. Isto, na verdade, faz parte de uma animação que, por estar em PDF, não vai ser animada. Mas, no fundo, há uma primeira sala, aqui, que no fundo seria o espaço de loja-workshop, e há uma segunda sala, que seria a zona do estúdio, onde há computadores e onde as pessoas estão a trabalhar e, no fundo, a desenhar e a testar protótipos. O João Pedro Filipe, na altura em que nos chama, portanto, ele queria que a arquitetura, de alguma forma, respondesse ao design dele sem mimetizar as mesmas estratégias projetuais, ou seja, que não fosse uma caricatura do seu próprio projeto. O trabalho dele, no nosso entendimento, é um trabalho altamente minimal e futurista e, portanto, a ideia de desenharmos uma concept store completamente minimal, com reminiscências do futurismo, parecia-nos perfeita. Só tínhamos um problema, que era, obviamente, o orçamento, que era estupidamente pequeno. Portanto, os designers de moda não têm uma vida muito facilitada, os arquitetos também não, e, como tal, o trabalho que tínhamos, o desafio que tínhamos, era maior que o orçamento que tínhamos. E, portanto, o que procuramos foi encontrar uma solução nesta lógica de subversão das materialidades, que, no meu caso, já vinha do tempo dos like architects, mas que, obviamente, acaba por ser muito comentada com a Andreia, que é arquiteta, mas com quem passa muita parte do meu tempo. Portanto, os dois, em conjunto, fomos procurando uma solução de algum material que remetesse para o futurismo sem ser muito pesado em termos orçamentais. e, numa visita que fizemos ao Aqui, acabamos por encontrar umas telas de isolamento que eram o melhor dos mundos, porque, sendo telas espelhadas, prateadas, também elas pareciam têxteis, quase que pareciam... pareciam quase uma pele animal, felizmente sem o ser, muito mais artificial, muito mais futurista. Portanto, parecia um objeto que, aplicado de forma diferente, podia vir de um outro tempo. E, portanto, o espaço que desenhamos, no fundo, é um espaço... ou a nossa intervenção, no fundo, são apenas quatro linhas de luz, em paralelo, com uma dimensão relativamente comprida, no sentido de, mais uma vez, enfatizar o caráter longitudinal daquele espaço, e, entre estas quatro linhas de luz, dispusemos três calhas, sobre as quais correm estes painéis de telas espelhadas. Desta forma, conseguimos o quê? Conseguimos que a equipa do Prudence Studio pudesse, no tempo, criar novos layout dispositivos, criar novas possibilidades de expor os seus produtos, de fazer workshops, de fazer passagens de modelos, e, portanto, era uma solução arquitetónica que procurava, ao invés de condicionar, potenciar eventos, oportunidades, soluções. Aqui vê-se um pouco aquilo que falo, ou seja, a tela, quando estendida, quase que parece couro, parece-se umas pregas, que, para nós, eram interessantes, porque dialogavam, precisamente, entre o couro e esta estética mais futurista. O mobiliário é todo desenhado em aço galvanizado, que é um material também relativamente barato, mas, como é mergulhado numa tina, todo ele assume alguma rugosidade e também esse carácter mais espelhado, que nos interessava. Estas pranchas de exposição são também aço galvanizado e, portanto, há aqui uma estética minimal, futurista, dentro de um orçamento relativamente controlado. Aqui vemos aquilo que falava. Estes painéis, para terem noção, foram construídos por nós, portanto, muitas vezes nós temos que pôr a mão à obra para conseguir chegar aos resultados que queremos. Isso, obviamente, é altamente perverso, tem um lado bom e outro não tanto, mas é a realidade. Portanto, também importa falar sobre isso. E, depois, esta parte que nos parece também interessante do cruzamento, precisamente, de algo que já vimos, por exemplo, de um pavilhão de Serralvos, com uma geometria, no fundo, cria estes encontramentos em que, por trás de um painel espelhado há uma linha de luz que atravessa e outro painel espelhado que contém e que, no fundo, cria estas sombras, tudo isto, ou seja, acaba por possibilitar a criação destas composições, que são muito reais no espaço e, portanto, para nós isto também era importante. Aqui a questão das materialidades, relativamente coerente. Mais uma vez, libertamos o espaço contentor para poder ser apropriado com intervenções que foram mudando, ou que vão mudando, de vários artistas. e, aqui, esta estética relativamente abstrata, que só uma loja conceptual permite em que há momentos em que não se vê produto. Vê-se espaço, vê-se experiência, trabalha-se, no fundo, a transposição do visitante para um outro espaço. O chão já lá estava, nesta cor, e, portanto, trabalhamos sobre o existente. Pavilion House é outro projeto que fizemos com a Andrea, ou com a equipa da Andrea. Na verdade, é sobre um convite que tivemos para desenhar uma pequena casa de visitas numa quinta. Eu já estou a chegar ao fim, para que eles estiverem com mais sono. E, portanto, é uma pequena casa de visitas em que o objetivo era receber convidados que normalmente ficavam nos hotéis da região. E, portanto, a ideia era, por um lado, um posicionamento relativamente requintado, mas sem recorrer a um luxo muito trabalhado. Este luxo deve ser um luxo de integração na natureza, de surpresa, de experiência, que, no fundo, potenciasse o local magnífico onde esta obra acontece. Aquilo que nós percebemos quando fomos ao local, e ao contrário do que o cliente queria, porque quando há um sítio muito bonito, o que os clientes querem sempre é a vida toda a volta. Porque é a única forma de não tomarmos posições perante o mundo que nos rodeia. Ou seja, se nós tivermos vistas a toda a volta, não estamos a favorecer um enquadramento face a outro enquadramento. No entanto, aquilo em que nós acreditávamos era precisamente o contrário. Ou seja, nós queríamos selecionar partes da paisagem para que essas partes fossem valorizadas como um todo. Porque a paisagem, como um todo, está disponível desde fora do edifício. E, portanto, a ideia foi, precisamente, encontrarmos uma composição que nos permitia olhar numa direção, olhar noutra direção, olhar noutra direção e olhar noutra direção. E eu estou a enfatizar esta ideia de olhar em cada uma das direções, porque a relação com o contexto é radicalmente diferente. Ou seja, neste caso, nós olhamos sobre um val e o nosso olhar, no fundo, é um olhar que se afasta da nossa perceção. Aqui, olhamos sobre uma topografia que está muito próxima e em que a natureza está, obviamente, mais perto. E, portanto, a nossa capacidade de apreender a natureza é muito maior do que no outro caso. Oi? Pode ser. Aqui, este vão, na verdade, olha sobre um muro de pedra que é construído e fala-nos sobre outra coisa. Fala-nos sobre a construção do homem na natureza e a forma como a própria natureza se vai apoderando do muro. E, depois, um outro vão que dá acesso a uma outra topografia, que, obviamente, por estar numa outra orientação solar, é composta por vegetação totalmente distinta e que dá acesso a um pequeno pátio que está aqui. E esta imagem já vai revelar um pouco daquilo que eu queria falar a seguir, que, no fundo, é... Nós procuramos que o espaço fosse um espaço totalmente liberto de condicionantes. E, portanto, o espaço é um espaço contido por quatro muros, quatro muros espessos. Estes quatro muros, na verdade, contêm o programa do cliente e têm a capacidade de absorver alguns dos vãos. Porque, para nós, era importante que o pavilhão não fosse necessariamente um espaço interior. Ele podia ser um espaço semi-interior ou semi-exterior, portanto, um espaço de transição que não é necessariamente um espaço incrivelmente doméstico. Eu lembro, precisamente, que esta questão da domesticidade foi algo muito discutido porque, tanto eu como a Andreia, queríamos muito que a experiência não fosse a experiência de uma casa, mas fosse uma experiência igualmente confortável. E essa opção vai até ao desenho, por exemplo, dos interruptores de luz, porque aqui, ao contrário do projeto que vos mostrei anteriormente, não tínhamos tantos constrangimentos ao nível do budget, o que nos permitiu trabalhar a arquitetura até um detalhe que nem sempre é possível. E, portanto, se quiserem perceber um bocadinho melhor a planta, eu vou passar para aqui. Esta parede mais espessa é a única parede que contém um programa visitável dentro dela. É a parede que contém, no fundo, a casa de banho. E é também o espaço da quinta janela do pavilhão, que é uma clara boia sobre a zona de duches. Esta parede, na verdade, contém a cozinha, contém um armário exterior para a organização de pequenos mobiliários, etc., para que se possam nos pôr aqui, e contém uma área que nós abdicamos, da qual nós abdicamos especialmente para podermos, no fundo, correr os dois panos de janela para dentro da janela. Portanto, há um momento em que entre este pedaço de madeira e este pedaço de madeira só existe espaço, deixa de existir janela. E a ideia é, precisamente, fazer um convite à natureza para entrar dentro do espaço. E quando recolhemos a janela e estamos aqui sentados, estamos numa espécie de varanda, que afinal é dentro, mas também é fora, e, portanto, tudo isso acaba por ter temas nos quais acabamos por rever o nosso trabalho. Esta janela, ao contrário, é uma janela fixa, em que vamos ocultando partes do caixilho, e em que a ideia não é passar o espaço. É uma janela que tem outro tipo de relação, porque achamos que aqui não podíamos abdicar daquele espaço e, portanto, quisemos ter a mesma estética com outra solução. Aqui estamos a falar da zona da sala. Aqui estamos a falar da zona do quarto, com armário e uma cama pivotante, que penso que vamos ver nas imagens, um bar, também aqui, e um armário de entrada para roupas de casa, casacos de visitantes, etc. Aqui estão a ver a única janela pivotante, que, obviamente, por remeter a ideia de porta, é uma janela de bandeira, não é pivotante, que trabalha aqui. Esta janela também acaba por correr sobre esta parede e, no fundo, esconder-se e pode, no fundo, não existir. Agora vou passar a esta imagem, porque esta imagem fala-nos sobre outra coisa, que é o que é dentro e o que é fora, e outras coisas estranhas que aparecem aqui no meio. Portanto, apesar de vermos a casa como um conjunto de quatro volumes de madeira, na verdade, o limite interior da casa é este. Ela anda aqui, isto é dentro, 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 isto é dentro. Há partes da casa que são fora. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que simular algumas coisas para saber onde é que está o isolamento térmico, por exemplo. De que forma é que ele vira, onde é que ele vira. E, portanto, a arquitetura que vemos aqui, em que são, no fundo, quatro blocos maciços de madeira que fazem fachada exterior e fachada interior e que contêm programa, tem depois que ser trabalhada tecnicamente para que, embora não perceptível, as coisas estejam no sítio certo. Como os isolamentos térmicos e... Quer a tela de isolamento térmico, quer a tela de implementação, tudo isso tem que estar no sítio certo. Depois vamos ver aqui um conjunto de seis pilares, que eu, por acaso, não falei no começo, que são pilares de Betão que, no fundo, dão resposta a um problema que encontramos no começo, que era o facto de eles já existirem quando fomos convidados. E, portanto, nós já tínhamos uma arquitetura pré-definida e trabalhamos sobre essa arquitetura e escondemos essa arquitetura e, portanto, aqui há algum lado mais tosco na forma como os integramos, mas que achamos que faz parte da beleza também no próprio projeto. Aqui, precisamente, um momento de montagem da casa e em que os dois íamos para este sítio tentar perceber de que forma as opções que tínhamos feito eram as corretas. Ou seja, de que forma a dimensão do vão estava bem, de que forma esta paisagem, ou escolhermos esta paisagem e abdicarmos de tudo aquilo era o que fazia sentido. Portanto, é o momento em que, há pouco, quando falava do pavilhão de Serralves que se enterra de um lado e desenterra do outro, este era o momento em que pequenas retificações foram feitas para, de facto, conseguirmos chegar ao resultado que queríamos e à relação que queríamos do espaço. Aqui, mais uma vez, por exemplo, a questão da janela. Ou seja, aquela janela, a forma como se relaciona com a tal natureza mais próxima que eu falava e como abdicamos deste espaço para enaltecer o outro. A construção mista que aqui vem, que, no fundo, é uma conjugação de vários processos. Pilar e laje em betão, pilar em viga metálica e, no fundo, toda a estrutura da casa em madeira. Aqui já há imagens da estrutura construída, em que, no fundo, assumimos o perfil metálico que contém o pavimento. O pavimento é um pavimento radiante, é um pavimento com todo o conforto possível. Obviamente, tem alguma espessura sobre a laje existente. Já vão ver que o edifício se localiza em cima de uma pequena adega que já existia. e, portanto, há uma relação de composição entre arquiteturas de tempos diferentes e achamos que esta viga metálica, no fundo, era o elemento que precisávamos para justapor duas materialidades. A parte mais arrojada do conceito, que é, precisamente, a de fazer virar o alçado exterior para o interior do espaço e, portanto, a mesma peça de madeira, a mesma métrica da madeira que é fachada é também na alçada interior. E isso obrigou-nos a trabalhar com múltiplas ferragens para resolver múltiplos problemas. Já vamos ver um pouco mais à frente. E a questão aqui, por exemplo, da janela que se esconde sobre a espessura do volume, a repetição deste mesmo elemento na cobertura, o tensionamento destes volumes maciços de madeira entre estes dois planos pretos e esta ideia dos planos pretos faz com que o chão da casa e o teto da casa sejam também eles escuros, afastando-nos da ideia de domesticidade a que estamos mais habituados. E aqui a relação com o contexto. Ou seja, é uma arquitetura que fala de vãos de grande dimensão, que só os tempos mais modernos permitem, de caixilhos minimais, de uma linha que separa uma construção em cantaria de pedra, de uma construção em preciso de madeira, de linhas de sombra, de questões de afastamento de planos, de profundidade, ou seja, é uma janela que não está à face, é uma janela que se afasta para permitir que o muro de madeira venha à frente. É uma arquitetura que fala de espessuras, que fala, no fundo, de nicho, de espaço interno. Aqui, uma perspectiva semelhante à outra que vimos, em que já estamos a falar de questões de ambiente interior, nós recorremos também aqui a luminárias desenhadas por nós em latão, assim como aos expressadores e tudo isso. E, portanto, a luz é, de facto, muito alaranjada. Não parece que está a arder como aqui, mas é muito alaranjada. E aqui, por exemplo, a questão da ausência da janela, que neste momento está totalmente dentro da parede, o que faz com que tudo isto seja uma espécie de pavilhão do jardim, totalmente visitável e possível de deambular. Aqui, outra perspectiva, também noturna. Esta janela, à semelhança da outra, remete totalmente para o interior do espaço. Aqui, a adega no cenário normal de funcionamento e as opções de construir aqui estão obviamente constrangidas por questões de possibilidade de construção neste espaço, que é um espaço muito denso ao nível de matéria vegetal, etc. Portanto, nós estamos constrangidos a uma área de implantação que é definida pela pré-existência e é a partir daqui que desenhamos o tal pavilhão em que já se vê que a espessura varia em função do programa que contém. O espaço interior da casa de banho, que é, no fundo, todo ele revestido a madeira. Isto é madeira de sauna, própria para banhos. E, portanto, nós aqui estamos a falar de uma madeira que deixa de ser um ripado, que passa a parecer um tabuado justo a posto com o devido encaixe, em que optamos por assumir a serração da madeira precisamente para que o varrimento da luz não seja homogéneo, mas fale de texturas, fale daquilo que encontramos na natureza que está ali tão perto e, portanto, a ideia não é estruturas estanques, inertes, pelo contrário, é falarmos de manchas que acontecem, nesta fotografia não se vê, quando a água liga e, portanto, molha a madeira, e a madeira continua a molhar-se, não é uma madeira revestida a verniz que nunca molha, não. A ideia é que, de facto, também neste edifício, à semelhança do pavilhão que mostrei anteriormente, saiba envelhecer e saiba encontrar a beleza no envelhecimento dos materiais. E, por isso, para par com a madeira, trabalhamos com o latão, que também ele envelhece, aqui não vou mentir, o latão teve que ter alguma preparação para não oxidar demasiado e, portanto, para retardar o seu envelhecimento no tempo, porque, obviamente, estando numa zona de banhos, em 3 a 4 meses o latão começa a ficar demasiado desverdeado, que não era o objetivo. Tudo o que são equipamentos de casa de banho foi produzido, especialmente para nós, com o desenho já existente da bruma, em latão, é algo que eles fazem a pedido de clientes e, portanto, estamos a trabalhar, obviamente, com um cliente muito particular que nos prometia trabalhar dentro desse orçamento, que também importa dizer que nem sempre é assim. Esta porta é um dos elementos mais interessantes para nós porque é uma porta quase de cofre. É uma porta que nós queríamos complanar no espaço interior e, como podem imaginar, queríamos complanar no espaço exterior. E eu agora vou fazer aqui uma batutice, porque isto acontece sempre. E, portanto, se nós queremos uma porta com planar neste plano e uma porta com planar neste plano e queremos que esta espessura de parede contenha o vão que lhe é adjacente, estamos a falar de uma porta que tem que ter 30 cm de espessura. E uma porta que tem 30 cm de espessura tem, obviamente, um desenho distinto. E eu lembro-me, precisamente, de um momento em que uma tia, a arquiteta, me falou uma vez de uma porta que era complanar dos dois lados, com espessura e que a única forma de o fazer era cortar a 45 graus ou cortar desgalha, portanto, cortar assim os planos sobre os quais ela roda. E é exatamente isso que vemos aqui. Ou seja, nós temos a porta cortada assim para que o pivô permita que ela abra e fecha. E uma coisa que parecia relativamente absurda e que parecia uma paranoia dos arquitetos que queriam, de facto, que esta parede fosse complanar e que esta parede fosse complanar porque isto não é uma casa, é um pavilhão acaba por fazer todo o sentido quando temos uma casa de banho que dá diretamente para um espaço que pode ser um espaço comum porque, obviamente, as questões sonoras quando estamos a falar de uma parede desta espessura ficam completamente resolvidas. E, portanto, quando entramos neste espaço e fechamos a porta, a sensação é quase de vácuo. Houve-se mesmo um... E, portanto, de facto, esta casualidade e é daquelas coisas que depois se encontra e se encontra depois da obra construída nós, de facto, quando desenhamos isto o que prevalecia era a complanaridade dos planos mas no local acaba por ser ainda mais justificável porque o destacamento da casa de banho face ao espaço que lhe é contigo que é o espaço principal acaba por estar garantido. Aqui vemos outra perspectiva onde já se encontra a arquitetura construída o ambiente construído a forma como, por exemplo, trabalhamos a questão da sala ou seja, a sala é desenhada ao nível das ferragens com planos de ripado de madeira que se arrumam dentro desta porta e, portanto, nós temos que mover as portas neste sentido. No caso do armário que vemos ali já são portas normais, portas de abrir no caso da cama e é pena não se ver este detalhe que foi muito desenhado por nós no caso da cama estamos a falar de uma cama pivotante portanto abre-se no outro sentido e esta ideia quase japonesa da otimização do espaço e do recurso a diferentes formas de experimentar a casa era muito importante para nós ou seja, nós não queríamos que a casa fosse uma casa óbvia queríamos que fosse uma casa quase que temos que aprender a gostar para podermos estar bem com ela e é uma casa muito difícil em algumas coisas portanto fazer determinados tipos de pormenores com determinado tipo de espessuras obriga obviamente a que peças que podiam ter menos peso tenham mais peso mas para nós isso faz parte a natureza também é feita de dificuldades e se queremos trocar uma árvore às vezes também tropeçamos e portanto isso também faz parte da experiência desta casa que é uma casa que se quer aproximar da natureza aqui a tal espessura da casa de banho portanto reparem no encontro do pormenor arquitetónico e na espessura da porta portanto o empurrar esta porta é também isso uma experiência a questão depois dos alinhamentos das linhas de luz que aqui se vêem no espelho a questão da incidência da luz nos diferentes planos e a continuidade da fachada exterior para o interior da casa em todos os elementos puxadores e interruptores são desenhados por nós em latão como já referi e a iluminação é geralmente focos ou iluminação oculta nem eu nem a Andreia gostamos muito de focos mas na verdade não sei se acho que é uma coisa mais ou menos comum aos arquitetos mas na verdade o facto de estarmos a trabalhar com dois planos que no fundo contenhem nos volumes de madeira obrigavam-nos a que a iluminação andasse desse plano para cima e foi isso que justificou o foco e foi o facto de ser um foco que justificou que nós o desenhássemos com o tal tubular de latão para que estivéssemos mais confortáveis com a decisão que estávamos a tomar e estou a chegar ao fim e no fundo só explicar-vos que neste momento estamos a abraçar outro tipo de projetos outro tipo de complexidades outro tipo de dimensões outro tipo de clientes nomeadamente um edifício de cinco pisos tive que contar agora no Porto que é um edifício já fora já fora bem fora da zona histórica já nos limites da VCI portanto da via de cintura interna mas que ainda assim anda a mote de alguma especulação que se faz e portanto é um edifício que que é desenhado por apartamentos de tipologia pequena mas que a nosso ver neste caso vem complementar um tecido urbano já existente de tipologia muito maior ou seja há uma coisa que está a acontecer nas baixas das cidades que é muito perigosa que é obviamente as cidades ficarem monofuncionais ao nível da utilização portanto estamos a ver a Baixa do Porto posso falar por experiência mais própria unicamente vocacionada para turismo ao ser vocacionada para turismo estamos a falar de alojamento local estamos a falar geralmente de T0s porque T0 maximiza o investimento do do cliente neste caso também estamos a falar de T0s mas para estarmos melhor com a nossa consciência felizmente eles acontecem numa zona da cidade em que a regra são T4s T3s T5s e portanto surgem uma lógica de complemento em termos de programa obviamente que em termos de preço continuam nas regras de mercado e quem sofre com isso somos nós que temos sucessivamente que procurar alternativas Este projeto é um outro projeto na mesma rua um bocadinho antes para o mesmo cliente e que obedece também as regras de mercado e uma coisa que gostaria de falar é a assunção de uma lógica geométrica para dissimular a inclusão de mais um piso que os vizinhos e portanto o edifício procura uma geometria que não é muito óbvia porque dentro desta geometria nós vamos tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos quando os vizinhos tenham 1, 2, 3, 4, 5, 6 e portanto a forma que nós encontramos de responder à premissa do cliente que era maximizar obviamente a capacidade construtiva otimizando o seu investimento foi procurar uma geometria que conseguisse dialogar por contraste com os edifícios que lhe são vizinhos mas integrar na sua geometria o piso extra que o cliente cria estamos neste momento com este edifício totalmente construído em bruto que é obviamente um desafio totalmente distinto porque também tem que obedecer a lógicas distintas de investimento e pronto chegamos ao fim e à altura das perguntas obrigado eu ia passar a palavra ali ao Diogo que tinha uma série de questões para vos fazer agora vamos à continuidade àquela então início de conversa a minha pergunta há bocado era em relação ao armazenamento das estruturas que produzem se as estruturas como são materiais talvez um pouco mais frágeis do que o habitual tipo nomeadamente aquele do Museu da Paula Rego que é em Esferovite se conseguem preservar bem essas obras? Ok para não dar as enganos nesse caso concreto por exemplo no Museu da Esferovite no Museu da Paula Rego a lógica é outra a Esferovite é um material muito frágil de facto o que nós fizemos foi garantir em orçamento que havia um transporte que deslocava a Esferovite para o ponto da matéria-prima ou seja a Esferovite é no fundo reutilizável ela pode reintegrar os processos de produção muitas vezes o que acontece é não compensa pagar o transporte da Esferovite para a trazer de volta à fábrica e portanto nós o que fizemos foi no orçamento prever o ida e volta para podermos no fundo aí sim reciclar reciclar no fundo o material que desenhava o espaço nos outros casos o que nós acabamos por fazer acabam por ser acordos de compromisso com os próprios fabricantes normalmente as peças que desenhamos acabam por estar inevitalmente associadas a processos de de armazenagem a forma como as transportamos obriga a que elas tenham uma lógica de arrumação muito regrada e isso faz com que muitas vezes em grandes espaços que raramente trabalham com equipas como nós não faça tanta diferença ter lá um cantinho onde está o projeto o nosso projeto arrumado depois como trabalhamos com áreas de especialidade muito distintas trabalhamos com serralharias trabalhamos com carpintarias trabalhamos com outro tipo de empresas isso faz com que no fundo vamos espalhando os nossos projetos por diferentes diferentes sítios que até já para já ou ainda sem custos nos permitem nos permitem deixar lá deixar lá o nosso material só mais uma questão quando é que descobriu digamos assim que gostava de fazer o que faz digamos a linha entre arte e arquitetura no seu percurso Ora bem eu acho que isso é um pouco como já referi ou seja nós agora estamos a ficar com muito trabalho na área da arquitetura e fazemos questão de continuar a ter trabalho na área digamos mais artística porque achamos que isso no fundo baliza o nosso compromisso é quase como ter sempre alguém a puxar-nos para um lado onde nós queremos estar e portanto e queremos estar porquê porque há um compromisso conceitual ideológico que queiras de alguém que faz um determinado tipo de trabalhos com o trabalho que faz de forma mais continuada eu diria que inevitavelmente a forma como nós respondemos à barraca da queima das fitas viria a marcar o nosso percurso para sempre porquê? estamos a falar de um orçamento eu já não sei dizer se era 500 euros mas acho que era 500 euros não quero estar a mentir mas acho que era 500 euros estamos a falar de um objetivo que é muitas vezes o objetivo dos nossos clientes que é olhe eu não tenho dinheiro mas quero uma coisa espetacular e estamos a falar de nós percebermos a capacidade que podemos ter enquanto técnicos de olharmos para as coisas de formas não tão óbvias de subverter a utilização das coisas seja com materiais mais ou menos comuns hoje em dia não me interessa tanto a ideia de andar à procura de objetos no Ikea ou no Haki ou o que seja interessa-nos interessa muito mais o perceber o potencial do material que pode ser madeira pode ser ferro pode ser um material mais nobre ou seja, não tem a ver tanto com a materialidade em si eu diria que tem a ver com a atitude perante o projeto e obviamente que nesse sentido e nós depois acabamos por ser um bocadinho de caricaturas de nós próprios percebemos nesse sentido o momento em que nós desenhamos um bar feito com caixas que se vendiam a 2 euros produzindo uma estética que era inspirada num isso pouca gente sabe num estádio do Herzogne de Moron mas que em muitas coisas batia-la com ela isto era a caricatura um do outro estamos a falar de um projeto suíço de milhões e milhões de euros e um projeto português de 500 euros em que no fundo as temáticas são muito as mesmas e portanto o nosso projeto não era uma cópia do outro mas era um projeto tão naif quanto dois jovens estudantes podem fazer numa altura da sua carreira em que a sua aspiração é muito maior do que a sua possibilidade e portanto essa transformação esse desenho desse bar e o perceber por exemplo na altura do bar e quem não conhece eu faço convite para irem ver está publicado em tudo que é plataformas da Disney Arcdale e etc a descoberta por exemplo como é que se desenha uma porta que é feita em caixas que no fundo é o mesmo exercício resolvido de forma diferente que esta porta da casa de banho que vimos aqui mas a atitude perante o projeto é a mesma ou seja nós tínhamos um projeto que era totalmente abstrato quando encerrado isto quer dizer que os quatro alçados eram quatro alçados de caixas de Ikea que no fundo obviamente assumiam uma textura assumiam uma postura perante a incidência solar portanto temas que aqui já vimos de forma mais ou menos recorrente obviamente que era muito mais fácil chegar à porta pegar uma portinha montar lá uma porta e era uma porta mas nós não queríamos que fosse uma porta porque em termos conceptuais e a palavra conceptual às vezes tem um peso muito denso aqui o conceptual na forma como eu entendo é manter-nos fiel ao conceito que definimos que é um bar feito com caixas então se é um bar feito com caixas vamos procurar que a porta do bar feito com caixas seja também ela feita com caixas mas as caixas têm 12 cm de espessura e isto na altura era um desafio enorme como é que eu tenho uma porta que está aqui com uma caixa que está aqui como é que esta porta abre sem bater na caixa do lado e na altura desenhamos umas dobradiças em pinça que projetam o eixo de abertura da porta para fora e portanto ela abre sobre um eixo externo e portanto ela faz tem que fazer uma espécie de sulavanco para abrir e essas descobertas na arquitetura que às vezes são pormenores muito pequenos é que nos fazem acreditar que nós podemos levar os conceitos mais ao limite e que podemos de facto ter ideias que chegam a bom porto e é por isso que agora nós fazemos este exercício de mostrar estas manchas pretas até ao projeto de execução que como disse logo no começo muitas vezes são produzidas a posteriori já depois de estarem feitas mas que representam aquilo que para nós de verdade acontece no nosso processo que é de que forma nós conseguimos e para elas acontecerem tem mesmo que ser assim de que forma é que nós conseguimos construir aquilo a que nos propomos quando nos damos por satisfeitos com a solução arquitetónica e não cedemos porque o problema da arquitetura é ceder isto eu tenho certeza absoluta ou seja o problema da arquitetura é ceder ao cliente que inevitavelmente está no seu direito ou seja então se eu acabo de viver aqui porque é que me está a dizer que a sanita é aqui e não é ali e quando começa a primeira cedência é o compromisso e portanto o objetivo é sempre sermos suficientemente convictos das nossas opções ao ponto de conseguirmos convencer o cliente que elas são as corretas obviamente que as soluções a que chegamos são muitas vezes uma mediação entre a nossa ideia inicial e o diálogo com o cliente com o construtor etc. mas o que é importante é tentarmos sempre mantermos-nos mais ou menos fiéis àquilo que queríamos eu lembro-me por exemplo que na altura dos interruptores da Pavilion House a Andreia queria muito que os interruptores estivessem dentro dos armários que era para nem se verem de fora e o cliente já não queria tanto e portanto obviamente que para nós era muito melhor nem se via interruptores não se via nada e funcionava os planos eram super abstratos mas depois percebemos que ok se calhar os interruptores podem estar fora dos interruptores podem ser em latão há aqui uma solução de compromisso isso acontece obviamente que tivemos a sorte de trabalhar com um cliente que ouvia imenso aquilo que nós queremos fazer e que o objetivo também era criar uma peça arquitetónica de autor porque muitas vezes os clientes que temos não querem criar uma peça arquitetónica de autor querem um arquiteto que resolva o problema nós é que queremos criar a peça arquitetónica de autor e a questão é essa é como é que se explica a um cliente que o remate ou que o rodapé da caixa de escadas em Tijuleira tem que ser uma coisa desenhada porque é só um rodapé de uma caixa de escadas que ninguém vai usar e tudo isto com o desafio de pagar salários com o desafio de manter uma equipa mais ou menos ativa é que acaba por ser na nossa luta diária porque por vezes nós investimos o nosso tempo para chegar a uma solução de forma um bocadinho generosa porque sabemos que aquilo que produzimos é também a nossa imagem é aquilo que nos faz chegar a outros clientes e acabamos por estar muito envolvidos no projeto e por isso uma coisa como nós sabemos que inevitavelmente vamos dedicar mais do nosso tempo ao projeto do que aquilo que esperamos fazemos a questão de tentar ser o mais bem pagos possível isso é fundamental ou seja vocês todos têm um compromisso ético perante os outros que é não se deixarem ir pela lógica de conquista pelo preço isso é um desafio que nós estamos neste momento a tentar implementar no Porto porque regra geral ouvimos de um cliente dizer ah arquiteto não se preocupe de mandar os honorários já conseguir mais barato ok mas eu a minha lógica não é fazer arquitetura o mais barato possível ou não é vender o meu serviço o mais barato possível é ter um serviço que se distingue por alguma razão com quem alguém vai criar alguma empatia e está disposto a pagar o suficiente para eu ter a qualidade de vida que acho que é justo para alguém que faz este tipo de trabalho e isto é muito traiçoeiro porque obviamente não faltam arquitetos as pessoas muitas vezes querem construir para rentabilizar e a qualidade nem sempre é o fator decisivo e não estou a falar só do serviço estou a falar do acabamento tudo não é? e portanto uma coisa que eu acho que tem que entrar nas faculdades é defender a nossa profissão como serviço e perceber que o trabalho tem que ser devidamente pago que é algo para o qual não nos prepararam de todo e que é possivelmente mais do que a prática da arquitetura o maior desafio é como ter uma empresa neste tipo de área relativamente sustentável e digo relativamente porque cada mês é um mês mas que ainda assim paga salários e que paga uma renda e que tem softwares licenciados isto é um desafio muito maior do que pode parecer e portanto não depende só de nós depende de nós enquanto classe e a luta é muito essa ou seja se alguém estiver sempre disposto a trabalhar sem receber porque tem outro trabalho ou porque o autocad não é pago ou porque não sei o que e portanto consegue praticar outro tipo de preços e isso faz com que no fundo depois a nossa prática não seja também ela respeitada porque eu também não tenho dúvidas que os clientes que respeitam mais o meu tempo são aqueles que me pagam mais e isso faz toda a diferença portanto um cliente que paga pouco pelo teu trabalho não valoriza o teu trabalho isto é certo e pode não parecer assim mas é certo e portanto numa altura em que tem que decidir se cara não te ouve tanto porque opa nunca acho que trabalha deste ok e portanto isso é importantíssimo se um cliente pagar muito é porque valoriza o teu trabalho quanto técnico portanto está disposto a ouvir e a ceder perante as tuas decisões ou ou vontades claro que também sei que começar e ser logo muito bem pago não é fácil mas temos que ter os nossos limites éticos acho que isso é importante Vocês costumam trabalhar com designers de ambientes empregam ou empregariam designers de ambientes como nós? Muito honestamente só a partir de agora Por quê? Ou seja Porquê? Porque neste momento isto é eu acho que aqui temos que ser transparentes acho que a lógica é perceber-se exatamente isto até até para muitos muitos de vocês saberem a que tipo de estrutura é que têm que se dirigir quando saem quando saem da da vossa formação não é? Neste momento nós começamos a trabalhar com projetos de uma escala e de um requinte onde sentimos que há coisas que estão para além da nossa área de conhecimento ou seja eu por exemplo eu fiz um ano de curso no Brasil na UFRJ e foi a única altura do curso em que tive design de interiores que muito honestamente e não será novidade para vocês por exemplo na Faculdade de Arquitetura do Porto é uma coisa menosprezada não é muito valorizada no entanto eu tenho a certeza absoluta que aqueles seis meses que tive foram fundamentais para muitas coisas que faço hoje como complemento à minha formação enquanto arquiteto puro e duro daquilo que entendemos como arquitetura mas tive essa felicidade de no Brasil porque no Brasil é mais prática de desenhar uma livraria por exemplo e é verdade um arquiteto formado não vai fazer logo grandes edifícios e museus vai fazer um espaço interior aqui um espaço interior ali depois que tiver sorte as coisas vão encaminhando eu na altura lembro-me que desenhei uma livraria na disciplina de interiores e em que curiosamente algumas coisas já aqui andam em que a peça da livraria era uma peça central em que o espaço contentor era libertado totalmente totalmente dessa peça central promovia um percurso entre prateleiras havia visibilidade entre as partes o contentor era para ser intervencionado por artistas a cada altura portanto há um conjunto de raciocínios que são materiais comerciais etc. que venham muito desta disciplina de design de interiores ou ambientes que não estão muitas vezes nas premissas do ensino da arquitetura digamos pura e dura por outro lado quando uma equipa de arquitetura começa nós temos ali uma flexibilidade enorme portanto nós tanto estamos a fazer gestão de obra como a fazer outra coisa qualquer etc. portanto nós temos que ter um número mínimo de arquitetos para poder começar a diversificar e neste momento nós sentimos falta de uma pessoa que controle interiores mais do que nós e que controle os materiais que saiba o porquê etc. porque de facto há um complemento que eu acho que neste momento pode ser dado à equipa decoração ou seja regra geral os arquitetos têm medo de decoradores e têm medo de decoradores porque normalmente o decorador é integrado na equipa numa fase muito final e cada um tem o seu ego e o arquiteto acha que o espaço deve ser escuro e o decorador de interior acha que esta parede deve ser branca e depois estamos ali numa luta de quem é que ganha porquê e portanto nós achamos que a decoração é uma coisa que até pode estar integrada na equipa garantindo que que é linear a evolução do projeto ou seja que esta ideia que mostramos do preto ao detalhe vai até à decoração ou seja nós também sentimos que a decoração é uma coisa que não controlamos totalmente obviamente podemos dar resposta mas exige um esforço muito maior do que se tivermos uma equipa tem um know-how que conhece as marcas que vai à design week etc. portanto nós não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo gestão por exemplo ou seja neste momento nós sentimos falta de um gestor eu nos like-cartes assim é um gestor mas não o empregramos no dia 1 porque no dia 1 quem passa as faturas sou eu quem controla tem que ser assim ou seja nós começamos por fazer tudo e à medida que a estrutura vai evoluindo vamos começando a integrar as especialidades e eu enquadraria no âmbito da nossa estrutura o design de ambientes numa especialidade e portanto as especialidades não podem vir no dia 1 da empresa quer dizer podem vir se tivermos as costas muito largas aí sim e montamos uma coisa como deve ser mas se é uma empresa que se constrói sozinha as especialidades vêm depois uma coisa que nós sentimos agora também que poderia beneficiar imenso é integrarmos um engenheiro por exemplo mas isto agora tem que ser tomadas as opções em função da linha para a qual queremos ir e quais seriam os critérios de para vocês de escolha mesmo o que precisaria um design de ambientes no caso da sua empresa o que vocês esperam juntos então vou dizer uma coisa em termos de currículo em termos de portfólio claramente já agora essa experiência é interessante porque nós vamos recebendo alguns portfólios e há coisas que fazem muita diferença eu acho que é preciso ter um critério enorme quando se faz um portfólio ou seja longe de interessar ter tudo longe e interessa estarmos confiantes daquilo que apresentamos e como apresentamos e portanto eu acho que um bom portfólio pode ter três projetos e acho que não tem que ter mais porque é o suficiente para se perceber a qualidade da pessoa que se está a candidatar acho que é fundamental sermos muito transparentes sobre a forma que as coisas são feitas ou seja se é um projeto em colaboração explicar quem é a equipa explicar quem foi o professor que orientou tudo isto mostra uma atitude ética perante a entidade empregadora que dá confiança a quem emprega acontece muitas vezes recebermos portfólios de projetos hiper complexos que depois em entrevista são projetos feitos por cinco pessoas que tentaram ser omitidos e essa falta de transparência normalmente não gera uma boa impressão e portanto não há mal nenhum em trabalhar em equipa vocês em ateliês vão trabalhar em equipa e portanto fazer parte de uma equipa que chegava a um porto ótimo perfeito obviamente terem alguma coisa que fizeram sozinhos também é bom se houver oportunidade de identificar um projeto como para nós foi o bar da queima das fitas mas que há mil no qual podem pôr mãos à obra e construir alguma coisa e fotografar devidamente ter bons desenhos etc e mostrar eu estou a começar mas tenho vontade e já fiz isto obviamente também faz a diferença e portanto tudo isso diria que é valorizado bem eu queria desde já agradecer ao Diogo o facto de poder partilhar a sua experiência e esta no fundo estas histórias que nos vão contando tem um bocadinho a ver também com algumas questões que nós enfim falamos nas aulas não estão a este nível mais técnico mas recordo-me e acho interessante e queria falar um bocadinho sobre isso sobre a questão do desenho se vocês repararem o desenho está sempre presente na apresentação de todos os trabalhos porque o desenho é essencial e o desenho atinge várias formas desde esta forma em que há uma mancha preta e que no fundo nos mostra se calhar o conceito do espaço e depois vamos introduzindo camadas e camadas isto vai sendo falado nas aulas às vezes parece que não é assim tão claro mas é importante que tenham a noção de que ao longo da vossa vida se trabalharem nesta área o desenho está sempre presente e é essencial quer para comunicar quer para desenvolver um projeto e trabalhar e para pensar e isto portanto eu agradeço o modo como tu enfim vieste cá generosamente e expuseste o trabalho desta forma tão clara e a fazer sim a última pergunta não há nenhuma nenhuma questão não? ah poderia conversar agora sim mas olha Diogo agradecimento obrigado por estar atentos até ao fim obrigado e obrigado